Boa tarde a todas e a todos. Com enorme satisfação que a gente abre o sexto fórum, não é isso, Vitor? Uma empreitada que tem gerado bastante uma dinâmica para esse eixo temático em cultura e artes, que, por sua vez, está inserido dentro de um projeto maior, que é o Programa de Eixos Temáticos da USP, que é um programa, eu diria, eu espero que seja um programa de uma política de Estado e não uma política de governo. Mas ele é, ele nasce com essa gestão que se iniciou já há dois anos, de um ano e meio, que ontem tivemos o excelentíssimo, o magnânimo, magnífico, reitor, na roda viva, para entender um pouco. E eu achei bastante interessante que a crise do Departamento de Artes Visuais teve um grande destaque. Foi algo que foi citado várias vezes. E o programa, eu não vou entrar em detalhes, mas esse programa tem uma inspiração nesse instituto. Então, o lugar onde nós estamos hoje faz diferença, porque, em 1986, saindo da ditadura, a USP entende que era necessário criar um Instituto de Estudos Avançados, que é o espaço da interdisciplinariedade, onde diferentes indivíduos e coletivos se encontram para olhar para o futuro. Então, o avançado, uma pergunta que sempre se faz, avançado em quê? Eu entendo que, do ponto de vista das artes, tem uma conversa direta com as vanguardas do século XX e da continuidade do espírito da vanguarda. pensar que é um exercício cada vez mais difícil, e eu acho que até muitos têm até voltado às suas costas para o futuro, mas é esse exercício de entender as diferentes áreas de conhecimento, essa possibilidade de criarmos até talvez um novo estado de coisa para se pensar o papel da arte na universidade, para se pensar o papel da cultura na universidade. E foi interessante que esse eixo temático, cultura e artes, não poderia existir, como ele não está, por exemplo, nas UDSs. Porque o horizonte, a paisagem desse programa de eixos temáticos da USP, são as UDSs, que pelo menos têm essa visão de sustentabilidade, de se pensar um futuro mais justo, onde a desigualdade não tenha essa presença tão forte, marcante, como principalmente no Brasil. Então, quando foi criado, inspirado, então, nessas metodologias interdisciplinares que o IA vem trabalhando, produzindo, o programa é lançado, uma das referências também é um cluster que se pensa a cidade, as metrópoles, que é a USP, tem vários projetos relacionados ao estudo da metrópole. E, enfim, com o lançamento desse programa, nós começamos a trabalhar. E foi muito interessante que eu entendo que o mais importante desse nosso grupo é o espírito coletivo. Então, tem uma relação, não só Lúcia e eu, que coordenamos, mas que é horizontalizada com a presença de diferentes colegas, de diferentes departamentos, unidades da USP e com diferentes formações. Eu não vou entrar em detalhes, mas a Ana Cecília Olmos está aqui com a gente. o professor Cláudio Mubarak, que coordena essa mesa de hoje. Mas temos antropólogos, sociólogos, cientistas, um grupo muito heterogêneo, a Esther Hamburger, por exemplo, que é uma pessoa que vem dessa formação dos estudos culturais norte-americanos, muito forte, um pensamento crítico bastante acentuado. e esse grupo decide que uma das frentes para se pensar o lugar da cultura e das artes nas políticas públicas, que é esse o objetivo maior... Então, eu não comentei isso, mas acho que é importante dizer que o nosso contexto aqui hoje não é específico, apesar de uma especificidade do assunto, mas a gente vem discutindo o desenho e o lugar do fazer, o ateliê também, ou a oficina, é algo que vem sendo discutido de uma forma mais abstrata, mais abrangente. Mas a ideia mesmo é que a USP estreite as suas relações com a sociedade. Isso estava no discurso ontem do nosso reitor, do Magnífico, mas está claramente exposto nesse programa. Então, eu recomendo a vocês que estão aqui, e é bom ver essa sala cheia, e aqueles que nos assistem online, que olhem para o material que existe sobre o programa Eixos Temáticos para entender melhor um pouco mais esse contexto. Eu não quero me alongar, porque o mais importante é o debate, e vou passar ao Vitor para que ele possa fazer essa passagem de bastão para o Claudio Mubarak. E, Claudio, queria te agradecer mesmo essa possibilidade de a gente discutir isso. Também isso, na especificidade, sempre está presente em nossas conversas. Então, no modo mais localizado e ampliativo, o papel do desenho é fundamental. e curioso para saber como isso vai ser tratado hoje. Obrigado. Boa tarde. Eu me chamo Vitor Hugo Neves de Oliveira, sou pós-doutorando do Eixo Cultura e Arte, do programa Eixos Temáticos. Além disso, sou professor do Departamento de Arte Cênica da Universidade Federal da Paraíba. Ao longo desse quase um ano de trabalho, nós pensamos políticas públicas a partir do diálogo com a sociedade e os fóruns. Esse evento, de uma certa maneira, serviram para orientar a gente nessa aproximação com a sociedade de modo geral. Esses fóruns tiveram diversos temas ao longo desse primeiro ano do PROETUSP. E esse fórum especial traz um tema bastante pertinente, sobretudo diante da precarização que a gente percebe que vem ocorrendo no setor das práticas visuais aqui na universidade. E acaba sendo um apelo para a potencialização do Departamento de Artes Visuais, das políticas visuais que são desenvolvidas aqui na Escola de Comunicação e Arte e na universidade como um todo. O fórum tem como título Numa Folha Qualquer Eu Desenho Um Sol Amarelo, Práticas Visuais com Provocações Políticas e Culturais. E ele foi pensado em conjunto com o professor Cláudio Mubarak que participa como mediador desse evento. O professor Cláudio Mubarak nasceu em Rio Claro, São Paulo no ano de 1959. Graduou-se em Artes Plásticas pela ECA USP em 1982. É uma longa trajetória. E defendeu-se doutorado em 1998 na mesma instituição. Entre 1983 e 2003 lecionou gravura e desenhou na FAAP e foi orientador do ateliê de gravura do Museu Lazar Cegalli, cuja coordenação assumiu a partir de 1989. Desde 2004, é professor de desenho e gravura da ECA aqui na Universidade de São Paulo com dedicação exclusiva na graduação e pós-graduação. Tendo obtido a livre docência em 2010, é professor titular de desenho desde 2019. Tem obras em diversos acervos, como na Penacoteca do Estado de São Paulo, Numan de São Paulo e Rio, MAC USP, o Museu Nacional de Belas Artes, Museu da Gravura de Curitiba, Centro Cultural de São Paulo, dentre muitos outros. Realizou mais de 160 exposições a partir de 1980, individuais e coletivas, dentro e fora do Brasil. Recebeu bolsas de estudos e elabora curadorias em diversos eventos de grande relevância nacional e internacional. Esse é um resumo da representação e da relevância do professor Cláudio Mubarak para o pensamento e para as práticas em torno da visualidade, da pesquisa sobre esse campo. E é um grande prazer contar com ele não só nesse evento, mas no programa e como parceiro de pesquisa, estudo e vida. Professor Mubarak, esse cara é bastante legal. Seja bem-vindo, Mubarak. Eu só vou fazer um comentário extra depois da fala do Vitor, mas pode vir, venha. Venha, porque eu acho que isso é importante no sentido de reforçar essa fala ontem do nosso reitor, do professor... Agora deu um branco. Carlotti. Acho que as perguntas também foram relacionadas muito à especificidade de certas áreas e uma certa separação do que seriam as humanidades, o papel da ciência, o papel das engenharias. E ele reforçou que eu entendo que realmente vem funcionando de um tratamento mais horizontal em relação a essas áreas. Mas ele falou, de uma certa maneira, evitou-se comentar sobre as especificidades desses pedidos que têm sido feitos à reitoria de Novos Claros. Eu entendo que, e com isso uma certa crítica, que a especificidade é muito importante. E o entendimento da reitoria em relação às diferentes áreas de conhecimento que conformam uma universidade extra-large, que não é um termo que eu usei, mas era um termo que um outro reitor usava, que, de fato, a USP é, é uma grande universidade praticamente que abarca todas as áreas do conhecimento, que uma relação de maior proximidade com as diferentes unidades, incluindo aí os seus museus, os institutos especializados, entre outros, não só as unidades de ensino, é fundamental para uma gestão como a da USP, para entender o porquê que existe um departamento ou uma escola de artes e comunicação. Eu coloquei as artes antes de propósito. Mas, e como as artes, qual seria esse lugar das artes dentro da USP? Eu acho que isso não se discute. A gestão universitária, às vezes, opera de uma maneira talvez muito genérica. E eu entendo que aqui a gente tem a possibilidade de discutir, sim, o papel do desenho, a importância do desenho, mas também debater entre nós como esses conhecimentos de áreas mais específicas e muitas vezes relacionadas ou vistas só pelo viés da arte, que em grande parte na universidade ainda é visto como um certo preconceito, não é visto como conhecimento, para olhar como que isso pode, de fato, participar em uma sociedade tão complexa como a brasileira. Então, mais uma vez, eu agradeço, Claudio, por você ter pensado esse evento e essa possibilidade de trabalharmos juntos, como o Victor ressaltou, como uma coletividade. Obrigado. Muito obrigado, Martin. Muito obrigado mesmo. É uma honra estar aqui. Eu acho que isso não são só palavras protocolares, porque essa mesa nasceu das nossas muitas conversas e das tentativas de reorganizar esses campos do conhecimento, da cultura e tal. E o que eu vou dizer agora? Bom, antes, qualquer coisa, também sou muito grato ao IEA, a quem eu agradeço aqui, na figura do seu atual diretor, professor Guilherme Ariplonski, aos eixos, agradeço nas pessoas da professora Lúcia Maciel e do professor Martin Grossman, um especial agradecimento ao Fitor Hugo Neves de Oliveira por ter sido uma espécie de, como é que eu posso dizer, a pessoa que tramou os vários fios que foram sendo buscados para esse encontro e ele conseguiu transformar esses fios num tecido muito resistente, muito bonito e muito flexível ao mesmo tempo. Então, eu queria dizer que sou muito grato a você, Vitor, também. E também muito grato aos nossos convidados, os professores Madalena Hashimoto, professor Marco Butti, professor Claudinei e a Tássia, que é a nossa ainda aluna do departamento. E eu vou explicar um pouco por que essas duas coisas. porque os quatro membros dessa mesa e eu mesmo somos todos filhos do curso de artes plásticas, desde 2020, curso de artes visuais, mas, no fundo, são só detalhes linguísticos. O curso mantém uma mesma estrutura, uma mesma qualidade, uma mesma curiosidade, eu acho, desde o seu início, desde os anos 70, é um curso fundado em 1971, eu imaginei, muito antes dessa crise se mostrar tão profunda, porque essa mesa vem de um pouco antes ainda, mas eu imaginei que, ao contrário de poder fazer uma mesa com convidados externos e tal, que também seria extremamente interessante, seria uma boa ideia, talvez, espero que a gente confirme isso aqui, eu tenho total certeza que vamos confirmar, uma mesa que pudesse dar também um destaque a esses debates que acontecem já há cinco décadas, a partir da escola de artes clássicas da USP, e que sempre tiveram no desenho uma espécie de eixo central, sem querer fazer nenhum trocadilho com os eixos temáticos, porque, desde os anos 70, e eu sou um aluno que ingressa no curso nesse período, o desenho nunca foi tratado no sentido das belas artes, enquanto uma base que pudesse ser administrada para todos aqueles alunos e depois substituído por questões mais importantes, como a pintura, a fotografia, a escultura, o cinema, a história da arte e assim por diante. O desenho sempre se mostrou no CAP uma questão, uma indagação, e eu acho que é isso que faz a gente poder, hoje ainda, discuti-lo, inclusive, como ferramenta para essas incursões nas diferentes áreas de conhecimento. e acho que isso tem muito a ver com o fato de a gente estar em uma universidade que não tem só um sentido profissionalizante nos seus cursos. Então, muito longe de mim a ideia de criar uma endogenia nessa mesa, ao contrário, se existe algo endógeno, é porque alguma coisa, espero, tenha se formado no interior desse organismo chamado curso de artes visuais. Eu acho que nós teremos aqui quatro exemplos da diversidade que pode ser gerada por essa escola. Isso, de maneira breve, claro que eu não vou me estender aqui, porque eu acho que tem algumas condições fundamentais do desenho que fazem dele essa ferramenta fundamental para as incursões em várias artes do conhecimento. Primeiro, a gente pode dizer de maneira muito tranquila que o desenho é uma acepção humana antes de qualquer coisa, é uma capacidade humana não restrita aos artistas, aos designers, aos engenheiros e arquitetos, mas é uma ferramenta que todo ser humano usa, desde muito cedo e até os seus últimos dias, porque é uma maneira de você tanto se projetar no mundo quanto projetar para o seu interior questões que fazem parte dessa porosidade que o mundo nos oferece. Além disso, ele é fundamentalmente multiétnico e multicultural, sempre foi, as muitas culturas históricas trocaram os seus desenhos muito antes de trocarem as suas linguagens. Ele é também uma forma de você lidar com o conhecimento transhistórica, ou seja, nós podemos e devemos sim pensar questões ligadas a uma contemporaneidade, ao mesmo tempo, muitos casos nos levam de volta ao paleolítico para entender questões ligadas ao ato de desenhar, tão relevantes quanto as plataformas digitais que nós temos hoje nas nossas mãos. Então, essas múltiplas visões, os múltiplos usos, as múltiplas oficinas que o desenho nos oferece, eu acho que são companheiras de uma visão de mundo que só se expande ao migrar de um campo do saber para o outro. Isso porque o desenho se dá em um ambiente granular e, portanto, ele é um caminho eficaz para despertar as mais diferentes vocações. Então, pensando também nessa questão do desenho quanto uma indagação, não há espaço entre ideia e oficina, não há espaço entre ideia e matéria. Essas coisas são também continuamente uma interlocução e eu acho que, de alguma maneira, o nosso curso tem tentado dar espaço para essa agenda que eu estou tentando sintetizar de maneira talvez um tanto quanto brutal aqui. Mas espero que essas ideias possam também agora ser comentadas pelas falas dos nossos convidados. também queria enfatizar que, além de não ter nenhum aspecto ligado a uma endogenia, a gente tentou criar uma mesa onde as participações também fossem de professores atuantes no curso de artes plásticas, de professores já sêniors, de ex-alunos e de uma aluna que ainda está no seu período final de formação. Porque eu acho que, desse ponto de vista que eu coloco o desenho, ele também abre mão das hierarquias. Ele é um lugar onde as questões nascem continuamente. Então, eu queria usar a ordem alfabética das falas, já que não há nada hierárquico, e convidar primeiro o professor Claudinei Roberto, que eu vou apresentar para vocês aqui. É um ex-aluno do departamento Claudinei Roberto da Silva. Ele tem formação em educação artística pelo departamento de artes da universidade. Tem feito uma série muito importante e constante de curadorias, como a exposição Urbanzo, o amor e a cozinha no Museu Afro do artista Sidney Amaral. Curadorias para a 13ª Bienal Naifes do Brasil, no Sesc de Piracicaba, uma série chamada Preta Atitude, Insurgências, Emergências e Afirmações, Arte Afro Brasileira Contemporânea, para várias unidades do Sesc de São Paulo, curadorias em projetos de pesquisa para o MACUSP, para o Museu Afro, enfim, ele tem uma carreira bastante intensa como curador, como artista. Então, essa mesa também, todos os que a compõem são artistas atuantes e eu queria, então, convidá-lo para fazer as suas comunicações aqui. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado pela presença e muitíssimo obrigado pelo convite que me foi feito pelo professor Cláudio Mubarak. Eu estou realmente honrado e enlevado por voltar, faz muito tempo que eu não volto à Universidade de São Paulo e estou muito feliz de voltar nessa circunstância, nessa ocasião. A minha formação, eu quase não sou acadêmico, apesar de ter passado nove anos no Departamento de Arte, eu me graduei em licenciatura, minha primeira opção foi a educação e essa escolha acabou atravessando e influenciando ou determinando todo o meu trabalho posterior. O trabalho de curador é muito devedor à minha formação no Departamento de Arte, especificamente na licenciatura. As questões que naquele momento eram importantes permaneceram sendo através do tempo. e, bom, eu não preparei nada de muito, de nada de especial, entendendo que nós teríamos uma conversa, e eu não quero gastar vocês com informações, dados biográficos que talvez não acrescentem muito àquilo que nos mobiliza, que é o desenho. mas é importante que eu diga que durante muitos anos, aliás, durante a minha permanência no Departamento de Arte, uma constatação para mim ficou evidente. Naquele momento, a gente está falando da década de 90, do século passado, existia, eu não sei quais são os dados, eu não sei qual é a grade curricular do momento, mas, naquele momento, um estudante negro e proletário tinha uma dificuldade extraordinária de permanecer no departamento, essa questão da permanência, de entrar, eu entrei, parti, foram três tentativas, três tentativas, na terceira eu entro. Na época, eram 20 candidatos, nós tínhamos 20 vagas, 20 candidatos eram aceitos, acolhidos pelo departamento. Nessa minha terceira tentativa, eu fui o vigésimo primeiro, e teve uma pessoa para quem eu elevo meus pensamentos toda noite que foi para a Unicamp e abriu a vaga que permitiu que eu entrasse no departamento. Enfim, eu já tinha feito uma faculdade, a Marcela do Pinambá, que é uma instituição que não existe mais, mas ela era notável por ser um conservador, um conservatório de música e que dava aula de dança também. Eu tinha interesse pela dança, que foi determinado pelo fato de que eu queria desenhar muito, de uma maneira bem pretérita, eu queria desenhar anatomias, eu queria desenhar anatomias, que é um desejo que a maioria daqueles que se enveredam por esse caminho ou manifestam o desejo de desenhar, acabam manifestando. E aí eu fico perguntando, eu fico me perguntando também como é forte a presença do século XIX na nossa cabeça, não é? Como é forte a presença a ideia de certa noção de bem fazer desenho. Durante 12 anos, eu dei aula de desenho no Sesc Pompeia. Era uma experiência extraordinária. Esses 12 anos, eu aprendi, eu tenho a vaidade de dizer, que aprendi com aqueles que um tanto equivocadamente a gente chama de aluno. E eu estou aqui com o Ricardo, eu fiquei surpreso, agradavelmente surpreso, que o Ricardo, que é da graduação do Departamento de Arte, está se graduando no Departamento de Arte, ele participou comigo de uma dessas incursões. E fico muito grato pela sua presença aqui, Ricardo. E, durante esse período, eu aprendi muito. E aprendi, por exemplo, que existe um mantra que é frequentemente repetido, que é eu não sei desenhar. Esse é um mantra auto-hipnótico durante 12 anos, todo semestre, a fazer uma pergunta singela, o que te traz aqui? E, geralmente, a resposta era essa, eu não sei desenhar. E, como o professor Mubarak falou, essa é uma característica humana. É uma característica humana. Toda criança desenha. Nem toda criança gosta de desenhar. mas toda criança desenha, tem as aptidões necessárias para realizar o desenho. Mas a gente é desestimulado a continuar essa prática. E aí, durante esses anos todos em que eu ministrei essas aulas de desenho, eu descobri também que existem maneiras e maneiras de desenhar, maneiras e maneiras de pensar o desenho. e, quanto mais diverso for esse pensamento, mais interessante são as ideias que surgem em torno desse fazer. Nos últimos anos, eu tenho descoberto, junto com aqueles que, um tanto incorretamente, a gente chama de aluno, eu tenho descoberto o potencial político do fazer desenho. E a gente tem descoberto esse potencial na prática do desenho. Talvez a manifestação mais evidentemente política que eu observo no desenho é a capacidade que ele tem de provocar pensamentos potencialmente desalienantes. Quem desenha o faz num diálogo consigo mesmo. e respondendo a perguntas que só a experiência pessoal pode fazer aflorar. A gente costumava fazer essa pergunta que te traz aqui, a resposta era eu não sei desenhar. A gente falava mas você não sabe desenhar em relação a quem? quais são os seus modelos? Quem são seus heróis? Quem são os seus desenhistas prediletos? E a resposta muito frequentemente vinha e apontava para algum mestre renascentista. Algum mestre da renascença. Meu desenhista favorito é o Michelangelo, é o Leonardo da Vinci e tal. Durante muito tempo o meu desenhista favorito foi um ilustrador norte-americano chamado Frank Frazetta. Ele desenhava, ele ilustrava a capa de disco de heavy metal. Pense em uma capa de disco de heavy metal, é o Frank Frazetta. Quando eu começo a me aproximar do universo das artes de maneira mais digamos séria, começo a aventar a possibilidade de que essa atividade fizesse parte do meu cotidiano o Frank Frazetta enfim e os ideais os ideais de anatomia que ele apresentava que eram sujeitos fortes. Conan, Conan, está aí. O Frank Frazetta é o cara que num certo sentido define o visual do Conan. era esse, era essa a figura que eu queria desenhar. Era essa personagem que eu queria aprender a desenhar. E eu estou falando isso por conta da resposta que as pessoas davam. Ah, não, eu quero desenhar igual o Davi. Falei, pô, mas ninguém quer desenhar igual o Frazetta, assim, naquela, pensando uma relação até de afeto com esses modelos. Bom, quando a gente começa a partir disso que é dito, nesse ambiente das oficinas de desenho lá do Sesc Pompeia, aí tem uma coisa também, gente, que foi muito importante, que a arquitetura do Sesc Pompeia ela ajudava muito na compreensão de certa ideia de desenho. Quando a gente solicitava daqueles que participavam das oficinas que não usassem a borracha, a gente sempre oferecia a arquitetura como a prova de alguma coisa que existe em processo. E aí a gente refutava essa ideia do certo do errado, mas pensava muito no termo do processo, nas marcas do processo, no quanto essas marcas podiam ser úteis no final desse percurso. Que aquilo que você achava equivocado ou que você achava ruim ou feio, na realidade, era alguma coisa que você ainda não entendia. Nós víamos muito pouco do desenho, por exemplo, moderno. O desenho, vou citar um desenhista que eu acho extraordinário, a Tarsila do Amoral. A Tarsila do Amoral para mim tem um desenho luminoso, talvez mais luminoso que a própria pintura dela. E um desenho que, num certo sentido, é paradigmático de uma vontade de fazer desenho. Não desenho como suporte para alguma coisa que vai existir. Não desenho como ferramenta de alguma coisa que não é o próprio desenho. Então, tem um aspecto que foi mencionado pelo professor que eu acho muito importante. O quão acessível é também o desenho. Nessas práticas que a gente estimulava, a gente solicitava das pessoas que não comprassem cadernos de capa dura ou molesquines, esse tipo de coisa, que as pessoas tinham medo de usar. Só que o meu desenho não é digno de ser feito nesse caderno. Tem um fetiche que começa a partir do material mesmo que você emprega. E, a propósito disso, estou me embaraçando todo, mas tudo bem. Tem um, hoje, principalmente, e é uma coisa extraordinária, não é, gente? Nesse período em que eu estive na graduação, eu nem sonho pensei que estaria diante de vocês em algum momento. Diante do professor Butti, do professor Mubarak, do professor Groisman. Eu nunca imaginei que pudesse participar de um fórum como esse, como convidado, porque isso não estava no nosso horizonte. A nossa experiência de negro e proletário não participava de certo tipo de debate. No departamento de arte, existia uma matéria chamada Evolução das Artes do Brasil. E, por evolução, você imagina que alguma coisa não é muito legal e ela acaba se tornando muito legal. E essa coisa que não era muito legal era feita por preto e indígena. A gente está falando da arte colonial e de uma arte que já existia e que não era considerada. Nós tivemos um colega, o Iraí Fuscaldo, que era um originário. E, naqueles idos, o Iraí Fuscaldo, eu, a Lini Oz, que era uma moça negra, e o Marcelo de Salete, que tinha acabado de ingressar no departamento de arte. Marcelo de Salete, que vocês devem conhecer, um quadrinista extraordinário, também passou pelo departamento e enriqueceu muito, eu tenho a impressão, o departamento a partir dos debates que surgiram por conta dessa atividade que ele exercia. Hoje, eu acho que o quadrinho já está assimilado e tudo bem. Mas, naquele momento, a gente tinha que se deparar com essa questão que é central. Tem uma história de arte brasileira que preteria, ou, pelo menos, não considerava com a devida gravidade, manifestações que hoje são incontornáveis. E eu fico pensando, por exemplo, no desenho. O Jaime Laureano, Pedro Cipriano, são artistas que usam, que se valem muito do desenho e que usam um material específico para desenhar, que é a pemba, que é um giz que é empregado nos terreiros de Umbanda para fazer certo tipo de marcação onde a gira da Umbanda acontece. esse material é empregado por esses dois artistas, um deles a gente pode ver hoje no Centro Cultural São Paulo, seguramente, eles vão estar circulando durante esse período da Bienal. mas são ideias de desenho que não participavam dessa constelação de pensamentos que hoje é tão mais interessante. O professor falou que é uma manifestação que é primeva, que ela acompanha a humanidade sofredora. mas, para encerrar, eu queria partilhar com vocês essa experiência que tem sido muito importante de desenhar na rua, de desenhar coletivamente ou não, mas desenhar na rua, que era uma experiência que, a partir dessa plataforma que o Sesc Pompeia oferecia, nós desenvolvíamos. Toda vez que a gente ia desenhar na rua, alguma coisa de diferente acontecia. Às vezes, parecia que o ato, o nosso corpo desenhando, despertava uma ideia qualquer de que a rua não era necessariamente um território hostil, que a rua podia ser percebida a partir de outros lugares, inclusive por aquele que a arte oferecia nesse ato de desenhar. eu acho que existia uma possível comunhão entre os desenhistas, mas existia também esse movimento da pessoa que se aproximava de quem estava desenhando e, naquele momento, ela estava absolutamente absorta por aquilo que estava acontecendo, que o desenhista estava realizando. era uma coisa automática quase, que a pessoa olhava o que você estava desenhando, olhava o objeto, olhava para o caderno, depois balançava a cabeça, dizia que não estava igual e saia andando. Mas, nesse momento em que isso acontecia, eu acho que a gente devolvia para a rua um caráter original e republicano aquele território que tem sido percebido como hostil acabava a partir desse ato absolutamente singelo, do sujeito que para e, quando ele para, ele devolve características que tinham submergido pelo cotidiano, pela brutalidade que é própria de quem vive numa cidade grande num capitalismo de tão má qualidade como o nosso, um capitalismo sem zaleiro, que provoca, enfim, essa dificuldade de acessar a beleza, porque eu acho que necropolítica é isso, é interdição à beleza, interdição à felicidade, interdição ao fenômeno erótico, que no fim das contas é isso que eu entendo ser o desenho, um fenômeno absolutamente erótico no sentido de afirmação da vida e das potencialidades humanas, em detrimento dessa pulsão tanática de morte que, pelo contrário, afirma que nós não podemos desenhar, que isso é uma atividade desnecessária, pouco produtiva e, portanto, inútil. muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu queria, então, agora convidar a professora Madalena Hashimoto, que atualmente é docente sênior do Programa de Pós-Graduação em Poéticas Visuais da ECA USP, tem mestrado em Artes especialidade gravura, pelo MFA Printmaking na Washington University, doutorado em Filosofia e Estética na Fefeleche, USP, tem atuação nas áreas de arte e literatura japonesa, com livros publicados e premiados, como a Erótica Japonesa na Pintura e na Escritura dos séculos 17 a 19, traduziu do japonês o livro do Travesseiro, que é uma belíssima tradução, e tem uma série de textos e artigos e tal, enfim, é uma artista também que tem toda uma carreira como alguém que produz arte e expõe, e que nos deu agora a felicidade de estar de volta no departamento de as clássicas, de onde ela não saiu, mas ficou fora um tempo. Obrigado, Madalena. Obrigada, Cláudio. Nós somos contemporâneos na ECA, então, a amizade aqui já tem mais de 40 anos, não é, Cláudio? 45, que eu vou... Bom, sim, estou de volta à ECA, eu fiz grande parte da minha carreira na FFLEG, na área de literatura japonesa, mas eu parei na literatura por causa da arte japonesa. E há um tempo atrás, conversando com o Cláudio e ele está com esse projeto do desenho, tem um grupo de desenho dele e tem um projeto de um livro e umas reflexões sobre o desenho e me convidou a pensar sobre o desenho no Japão. Então, é isso que eu vou apresentar hoje, não vou falar nada de mim nem do meu trabalho, mas vou colocar umas ideias sobre o Japão e para isso eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência de seguir por obras maravilhosas japonesas para ver que conclusão eu estou chegando, não cheguei ainda, mas é uma caminhada nessa reflexão sobre o desenho e, no caso, o desenho no Japão, o desenho sobre as fronteiras do desenho, da letra, da escrita, da poesia, que é bem a área em que eu também atuo, mas que o desenho no Japão também atua. Então, desde o começo, a gente vê na arte japonesa dois caminhos, que a gente vê, está bem notada nessas cerâmicas que a gente vê. Então, uma simplicidade, uma simplicidade, essas marcas feitas com um pedaço de bambu ou um pedaço de madeira e, de outro lado, uma complexidade feita com cobrinhas, quem faz cerâmica usa as cobrinhas para fazer essas texturas. Então, um lado, uma simplicidade, e, no outro lado, uma complexidade. Muita gente tem a ideia de que a arte japonesa é uma coisa só, ou mais simples, ou mais barroca, e não vê que sempre tem esses dois lados, às vezes simultaneamente, às vezes consequentemente e, às vezes, dependendo do desenvolvimento no tempo. As pinturas mais antigas, como essas, ainda persistem enquanto imagem. Até hoje, se a gente for olhar esse modo de representação dessas figuras, com o olhinho, um risquinho, o nariz, um ganchinho, esse tipo de não humanizar ou não definir muito a personalidade através de uma feição, é uma característica muito forte da produção japonesa desde sempre, como a gente está vendo aí. Esse é um emaki mono. E, então, é traduzido como pintura. Maki é enrolar, rolo de pinturas. É assim que se costuma traduzir. Então, a palavra e seria, para a gente, pintura. E o mesmo material, falando da nobreza do material, o mesmo material, o pincel, que desenha, também escreve. Então, esse caminho do desenho e da grafia está, desde o início, muito forte. E a letra também é desenho, como a gente está vendo aqui. Essa é uma das páginas desse rolo de pintura. Com o passar dos anos, e aí eu mostro algumas pinturas de bravos imperadores e samurais, que são gente importante, portanto, tem a sua representação registrada para nós. esse tipo de pintura é chamado de nisse-e. Novamente, a palavra e, pintura. E nisse de semelhança, pintura semelhante. Então, esses retratos, entre aspas, essa palavra não existe, lógico, no Japão, isso é uma representação semelhante a quem? Aquele imperador, aquele samurai que, teoricamente, estaria sentado para ser representado. Mas a gente vê que tem coisas muito fortes, é a mesma posição, é a mesma roupa, o gosto do senhor retratado vai depender da fisionomia dele, porque o olho é um risquinho, o nariz é um ganchinho. Então, é a roupa, é a circunstância, são as coisas que nos envolvem, que nos dizem quem somos. Mais tempo se passando nessa pintura é muito famosa, é uma pintura, entendida como pintura. Então, a gente fala, nossa, mas preto e branco é pintura? Porque pintura na nossa cabeça tem que ter cor, e preto e branco então não é pintura. Mas é entendida assim, no Japão, como pintura, pintura com tinta sumi. Então, é uma influência também, a palavra influência talvez não seja correta, é uma inserção de coisas que estão acontecendo na China, que estão entrando no Japão nesta época. E, novamente, a gente vê a palavra, a letra, se misturando com a imagem, se misturando com um papel tratado e se misturando com uma narrativa de pobres e anônimos que estão sofrendo nas agrúrias da guerra. Então, se a gente traduz esse texto todo, a gente vê que está se falando das guerras que vão se passar no século XII e XIII, que são muito terríveis. Logicamente, essa representação é posterior, porque na hora da guerra mesmo está todo mundo fugindo. Oi? ou morrendo e lutando, enfim. E as guerras têm as representações mais violentas, como esse é um detalhe de um desses rolos de pintura, desses EMAG, rolo de pintura. E aí a gente vê essa agitação que vai nos lembrar aquelas primeiras cerâmicas agitadas. Então, esse é o momento da agitação, dos fogos, das guerras e das lutas. é um rolo maravilhoso que a gente está vendo. Paralelamente, o que a gente tem? Quando a gente tem muita guerra, a gente tem muita procura de algo mais elevado para fugir dessa questão da guerra e da tristeza. Então, há muitas pinturas aqui que vão retratar monges itinerantes que estão tentando consolar a vida. Então, EMAG também, rolos de pintura, representavam não somente os ricos aristocráticos, como os guerreiros, como os pobres monges itinerantes que saem pelo Japão para pregar a salvação. E esse é um exemplo de como EMAG se desenrolaria no tempo. Teríamos que ir desenrolando e, portanto, a leitura da imagem, a leitura do texto se contemporiza no mesmo objeto, rolo, de pintura, EMAG. E a gente vai notar como composição que tem grandes espaços de respiro, espaços que a gente chama de espaços brancos, yohaku, de brancos que restam, para dividir cenas, para dividir tempos, para dividir ações. E o mundo divino, o mundo mundano. Essa obra também é bem famosa e também é um EMAG, também é um rolo de pintura. Quem gosta muito de mangá, geralmente, gosta muito desse rolo porque dizem que parece mangá, enfim, para quem aprecia, porque tem personagens que são personagens do mundo animal, mas eles são humanizados, eles têm características de monges, de guerreiros, de comediantes, ninguém sabe quem é que pintou isso, mas esse tipo de pintura é chamada de giga. Então, aqui nós não estamos falando de EMAG, ele é um EMAG, ele é um rolo de pintura, mas ele não tem cor, ele não tem cor, já começa por aí. E ele tem animais, mas na posição de humanos, como é que coisa estranha, começa. É um mistério, ninguém sabe como apareceu, mas está lá num templo, Kozandi, em Kyoto, e o título dele é giga, choujinjinbutsu giga, quer dizer, giga, portanto, é uma palavra que também significa desenho ou pintura, representações satíricas. Essa pintura já é mais erudita, bem mais erudita, porque é de um pintor de carreira, pintor oficial, pintor que serve à corte dos guerreiros. Kanô, foi uma escola familiar muito grande. Então, o que a gente vê aqui? Esse yohaku, esse branco que resta, esse tipo de composição que a gente diria que é bem japonês. mas esse branco que resta, às vezes, não é exatamente branco, como a gente pode ver nesse biombo, ele é de ouro. Então, é o ouro que resta, mas é chamado de o branco que resta. Yohaku, porque o caminho é o mesmo, a composição é a mesma, é uma coisa que está e não está, ela divide, ela é de um plano e de outro, tanto visualmente, como também representativamente. Quando a gente vê dragões, a gente fala, isso é japonês. Não, na verdade, era chinês, que depois virou japonês. Então, para a gente fica muito difícil dizer o que é japonês, o que é chinês e tal. E os próprios japoneses, às vezes, acham que o chinês não é estrangeiro, o chinês já é eles. Então, o estrangeiro depende da época, é o chinês, mas depois que está bem compreendido, então, o estrangeiro vai ser o português ou o americano ou, sei lá, o lunático, enfim, dependendo do contexto. Então, esse tipo de pintura, vejam bem, é uma pintura, apesar de não ter cor, ela tem muitos tons de cinza. E esse tipo de representação, de não completar a imagem, de deixar grandes espaços vazios, vai caminhando tanto que ela toma uma direção que muita gente chama de decorativo, é porque ela já perde a noção do espaço e as águas, os rios, elas entram ali como geometria, muitas vezes. Como a gente pode notar nessa pintura que é famosíssima, e acho que muita gente olha essa pintura e fala, nossa, por que é tão famosa essa pintura? São várias pinturas que têm esse mesmo tema, que são as flores de íris aromáticas, mas por que é tão famosa? Porque também está baseada num poema do século XI de um nobre que estava em desgraça e foi mandado exilado e quando ele passa por um riachinho, ele se depara com essas flores. Então, essas flores desde o século IX, elas já são poesia, já recenei a poesia. E elas voltam aqui no século XVII com essa imagem metonímica e é E, pintura. Vocês estão vendo aqui de novo o contraste do preto e branco, novamente uma presença de novos ventos chineses que são chamados de Bundin, que são os poetas pintores, mas aqui não se usa E, e sim Gá, Bundin Gá. Então, será que é E, será que é Gá? Vocês estão vendo que eu estou falando usando termos japoneses, mas justamente porque os termos japoneses são importantes para ver a acepção daquelas imagens. esse pintura está bem famoso ultimamente por causa do Murakami Haruki, não, Murakami Takashi, que está fazendo uma revisitação a esse tipo de representação excêntrica, com foco total e com uma representação bastante algo grotesca. Muita gente já ouviu falar de o Kyoé, achando que o Kyoé é apenas estampas estilográficas, mas o Kyoé também é isso. Biombos folhados a ouro pintados com pigmentos muito ricos. É o mesmo Rishikawa Moronobo que fez as estampas estilográficas, também fez essas pinturas. E quando começa o Kabuki, começam a se vender ingressos. E aí, então, esses ingressos são feitos em estilogravura, é quando a estilogravura começa a atingir o seu ponto de popularização máxima. e se torna um objeto de consumo cidadino muito forte. Quem gosta de tatuar, conhece muito essas obras, que são dos grandes guerreiros de uma novela ou romance chinês que foi traduzido por japonês e virou estampa estilográfica na mão do Hokusai. Então, o nome Hokusai, na verdade, é o nome do pintor que faz esses grandes guerreiros fortes e chineses, muito chineses no desenho. Aí, a gente vê o livro que deu o nome ao Hokusai. Esses livros, então, começam a ser feitos e a entrar na mão de praticamente todos os cidadinos com muita facilidade. Então, isso é entendido como E também. E, o que o E, a mesma palavra. Então, não tem cor, é um múltiplo, no entanto, é a mesma palavra pela qual elas são conhecidas. e quem gosta também dessas imagens de J-horror, Japanese horror movies e tal, a gente tem a origem desse tipo de representação está aqui justamente no Kunisada, Kuniyoshi, mesmo o Hokusai. São as histórias de horror, de terror ou simplesmente de estranhamentos. Então, é aqui que começa a se formar esse imaginário. E tudo isso é o que o E também. A imagem e a letra elas convivem de modo como nós estamos vendo aqui com uma certa nesse biombo com uma certa predominância do texto. Entretanto, as imagens e o texto e esse é o texto do Baxô, do Okunohu Sumit, que é uma obra do Baxô, acho que a mais conhecida dele, virou um biombo. Então, vamos nos imaginar sentados perto do biombo e cada dia a gente vai lendo um pedaço desse biombo e podemos dobrar o biombo de várias formas. E aí, a gente tem outra característica dessas representações. Elas nunca são para ficar à mostra o tempo todo. Elas são sempre para trazer à vista, senão elas são utilitárias ao mesmo tempo para serem apreciados. E trouxe alguns exemplos de uns livros que se tornaram um grande meio para a difusão de novos modos de desenhar. Como vocês estão vendo, aí já começa a ter a pintura colorida entrando, a xilogravura colorida entrando nos livros. Então, os livros começam a ser também ilustrados e, é claro, isso encarece um pouquinho mais, mas nada muito exorbitantemente. E aí chegam os holandeses e aí vão chegando os americanos e a forma de representação começa a se transformar, começa a virar mais realista ao modo ocidental, como a gente pode ver aqui. Mas na pintura da direita a gente nota que o senhor feudal que está de preto ali, ele é desenhado de uma maneira diferente que o chinês que está do lado esquerdo e diferente do holandês que está do lado direito. Quer dizer, dependendo de quem está sendo representado, a maneira de se representar será diferente. e nós estamos vendo aqui a pintura ocidentalizada, yoga. No início foi traduzido como pintura ocidental, yoga, mas ela não é a pintura ocidental feita no ocidente, é a pintura ocidental feita no Japão. Portanto, ocidentalizada talvez seja melhor. Então, no início essa pintura ocidentalizada tem que ser o quê? Tem que ser feita necessariamente com tinta a óleo. Tem que necessariamente ter a perspectiva de ponto de fuga e etc. E isso vai acontecendo o quê? Ele vai começar a ser feito com aguadas. E quando começa a ser feito com aguadas, se torna pintura japonesa, embora se utilizem os códigos da pintura ocidental, ou seja, um amálgama de novo aqui. Geralmente, o professor Cláudio deve odiar essas gravuras. geralmente os ocidentais não gostam da gravura o quê? Ocidentalizada. Porque fica muito grotesca, sei lá, o realismo levado às últimas consequências, o torneado meio duro, enfim. Mas foi uma grande voga. Então, vocês estão vendo, por exemplo, nessa pintura da esquerda, como tem uma representação à moda ocidental, com claro escuro, modelado e tal, e atrás um modo kyoé, que é com linhas e cores, e é um antecessor dessa pessoa. Só que em outra época. Então, tem que ser desenhado diferente. Então, o desenho, o que é no Japão? Essa é a pergunta que o professor Cláudio me fez há uns três anos atrás, quando me convidou a pensar o desenho no Japão. E tem essa citação em japonês que eu coloquei aí, mesmo quem não sabe ler japonês, vê ali, dessam, desenho, drawing. Essas três palavras que estão se destacadas em letras romanas, porque a letra romana é diferente da letra japonesa, certo? Então, ela tem que ser escrita em letra romana. Traduzindo, o desenho caracteriza o exercício de desenhar ou pintar, principalmente utilizando canetas, cartão e congêneres. Diferencia-se da obra pictórica terminada, ou seja, o tablo, que utiliza tinta óleo com acuidade. A palavra dessin foi importada do francês, dessin. Tem um significado muito semelhante ao do italiano desenho e do inglês drawing. Ou seja, o japonês começa a entender o desenho que ganha uma nova palavra, dessin. Tem que ser feito com canetinha que não existia, certo? Era o pincel que fazia tanto a letra como o desenho. Agora tem canetinhas, canetinhas japonesas são ótimas hoje em dia. Carvão, aqueles bastonetes de carvão e coisas congêneres. O lápis, aí que entra o lápis. Os lápis japoneses hoje em dia também são muito bons. E tem essa questão do desenho e do drawing que não, na cabeça, não existia no Japão. Então, essas três coisas que existiam, do lado esquerdo, essa representação do samurai no cavalo, é chamada de hakubyoga. Então, é ga, hakubyo. Hakubyo quer dizer representação branca ou representação sem cor. Hakubyo. Então, essa representação tem pouca cor ou nenhuma cor. Então, a gente chama de pintura branca, traduzindo ao pé da letra. A do meio, aquela que a gente viu, giga. É um ga também, uma pintura lúdica, satírica, que chama-se de caricatura hoje em dia. Mas caricatura é caricature. Então, é um termo estrangeirismo no japonês. E o mangá, que significa pintura divertida ou cômica. Então, esse é o nome de mangá que dá nome ao gênero hoje em dia. E tem uma palavra que ultimamente tem se usado muito, que é shitae, pintura de baixo. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem esse desenho do Rokusai, que é um rei indiano de antes de Cristo, que tem a barriga que sai assim que ele morre, um raio, sai de dentro da barriga dele, por isso que esses raios assim saindo, é assim que ele morre. Esse desenho ia ser um achilo, mas não virou achilo, então sobrou o desenho, que é chamado de shitae, pintura de baixo. Então, ultimamente tem se encontrado muitas shitae, não só de Rokusai, como de Kuniyoshi, Kunisada, que foram feitas para ser séries de gravuras, no entanto, não foram gravadas. então ficaram como shitae. E a gente acha que é desenho, no seu estado puro, como foi dito aqui, o desenho por si só. Não, ele ia ser destruído, uma vez feita a matriz. E do lado direito, como a gente fala, é um shitae de mangá, uma personagem, então é o que a gente chama de esboço hoje em dia. Então, as questões de semântica e linguística, tem o E, que ao pé da letra seria o encontro de linhas, ou linhas no sentido de cinco cores, que seria desenhar em superfície plana a forma das coisas através de linhas e cores. Isso aí seria a definição de dicionário para E. O Gá, o Gá, ele é a mesma coisa, é o sinônimo de E. Entretanto, linguisticamente, ele é usado como sufixo, não como uma palavra independente. Assim como o Zú, que também tem esse mesmo sentido de expressar por linhas ou pontos uma relação entre as coisas ou o desenho, que é uma das questões que a gente fala de desenho. Agora, o nosso problema é que, além de ter E, Gá e Zú, existem as combinações. O E com Gá vira K e Gá. O Gá com Zú vira Gá Zú. O E com Zú vira E Zú. Enfim, uma confusão linguística japonesa que a gente percebe que também se traduz na forma visual. Também visualmente está acontecendo uma confusão ali. Além disso, a introdução de outros termos como Desan, Skete e Irastro. Ilustração, Skete e desenho. E, para concluir, vamos dizer o quê? Que Egaco e Kako é o mesmo verbo escrever e desenhar. É só, posteriormente, com o encontro com a China, é que se diferencia desenhar e escrever. mas se diferencia, mas continua se usando igual. Desenhar e escrever é uma coisa só. Egaco. e essa é uma página de internet, só para terminar aqui. Se a gente colocar no Google em japonês, Nihon no Desan, desenho japonês, é isso que aparece em termos de imagem. O que é interessante é que Nihonga, a arte japonesa, a pintura japonesa, já aparece utilizando esses códigos. transformando esse desenho que a gente chama de acadêmico e morto, duro, enfim, dando uma nova vida na forma dessa valancia, da mocinha ali. Tem alguma coisa diferente ali, está virando pintura japonesa. Então, até aqui, eu estou pensando o desenho japonês em contraponto às concepções que a gente tem de desenho no Ocidente e, portanto, no Brasil. Então, muito obrigado, Cláudio, por me dar essa oportunidade de refletir sobre o assunto. Acho que deu para notar que, se a gente ainda existir como civilização nos próximos dez séculos, a gente pode finalmente parar de usar essa distinção canhestra, Oriente e Ocidente, porque é muito parecido com os movimentos linguísticos que vão tentando acompanhar as formas e formatos que vão sucedendo. Então, acho que o Eduardo Said tem razão. Quem inventou o Oriente foi o Ocidente mesmo. Só acabar com isso. Vai demorar muito, eu acho. Bom, eu queria, então, agora convidar o professor Marco Butti, que nasceu em Empoli, na Itália, em 1953, reside aqui no Brasil desde 1962, é graduado pela Escola de Artes Plásticas da ECA USP, em 1980, mestre em 1994 pela ECA USP, doutor em 1999, livre docente em 2008, e professor titular em 2017. Ele foi professor de gravura e de desenho da Unicamp entre 1986 e 1995 e desde 1996 você se tornou professor de desenho e de gravura do CAP, do curso de artes plásticas da ECA USP. Já realizou um número muito grande também de exposições dentro e fora do Brasil, tem uma obra bastante conhecida, enfim, recebeu prêmios internacionais e tal, e agora eu passo a palavra para o professor e agradeço mais uma vez a disposição de vir aqui e nos ajudar. Então, boa tarde, eu agradeço o convite do Claudio, do IEA, e esse título que eu dei para a minha apresentação imagino que irá se explicando ao longo das imagens. Eu pensei em começar em vez de uma imagem com uma frase do Robert Smithson, um grande artista pode fazer arte simplesmente lançando um olhar. mas eu diria que esse olhar é desenho. Ele ainda não encontrou uma forma de se materializar, mas já é desenho, já é uma recepção, um projeto, uma ideia. Agora, hoje em dia, talvez a gente possa afirmar que a maneira mais simples, direta, se tornar esse olhar alguma coisa palpável, compartilhável com outros, seria uma foto de celular. E aí, a pessoa que tirou essa foto de celular andando na rua reparou nisso, já viu uma imagem com certas características e a registrou. em outras épocas, os instrumentos, os meios mais imediatos de registrar esse olhar que é lançado sobre o mundo, seriam o caderno de desenho e os instrumentos portáteis do desenho. No caso, é um desenho do Rembrandt, bastante famoso pelo poder de síntese, pelo gesto. Tem uma controvérsia se é uma paisagem de neve ou não. mas faz parte de uma série de cadernos e folhas de desenho que o Rembrandt tinha o costume de registrar a paisagem de Amsterdã e seus arredores. Agora, o Rembrandt, pintor, ele não é um paisagista. A pintura de paisagem no Rembrandt é relativamente rara, mas é muito numerosa nos desenhos e nas gravuras em metal. lembremos que a paisagem era um gênero baixo na hierarquia dos gêneros pictóricos. Era o penúltimo acima apenas da natureza morta. Mas, nos desenhos e nas gravuras, essas hierarquias atuavam menos. Então, o caderno de desenho é aquela coisa que poderia, sim, levar a uma obra mais realizada, mas também é uma finalidade em si mesma que o artista faz para mostrar para si próprio o seu pensamento de uma maneira mais clara. Nesses percursos, o Rembrandt saía da casa dele, uma zona privilegiada de Amsterdã, e se dirigia à zona portuária, aos arredores, e atravessando a cidade, de uma cidade que podia ser confortavelmente percorrida a pé, que ela acabava em uma certa altura, e você estava no campo e se aproximando de uma cidadezinha a uma distância relativamente pequena também. Então, o que a gente vê, isso foi estudado, tem um livro que fala sobre os percursos do Rembrandt, e se dirige para todos os lados de Amsterdã, carregando seus cadernos de desenho. Obviamente, ia haver pontes na área mais urbanizada, moinhos de vento, caminhos passando no meio das árvores, da vegetação, rios. Aliás, tem muita água. Lembremos também que a própria paisagem holandesa é difícil a gente chamar de natureza, sendo que ela é redesenhada pelos holandeses. Das sete províncias originais que constituíram a Holanda independente, hoje são doze. Cinco são resultado da drenagem das águas pelos próprios holandeses. Então, ali nos arredores de Amsterdã, saindo da cidade, tinha casas espaçadas com os agricultores, etc., com as suas atividades típicas. Isso é registrado em centenas de desenhos nos cadernos do Rembrandt. Ou na zona portuária também, um porto agitadíssimo, onde afluíam navios que se dirigiam a todo mundo, inclusive ao Japão, e traziam coisas de volta. e ali temos um desenho onde tem, inclusive, um carinha, que talvez seja o próprio Rembrandt, desenhando a paisagem. Então, aqui daria para mostrar centenas de desenhos belíssimos, Mas eu queria lembrar o seguinte, essa Amsterdã mais antiga, antes da época do Rembrandt, ela se concentrava praticamente em volta do porto. Na época do Rembrandt, a cidade tinha sido muito ampliada, tinha se expandido bastante, dá para notar a zona antiga ali no meio, mas ela se ampliou de uma maneira razoavelmente geométrica, com canais artificiais, o rio Amster continuou passando ali no meio e desaguando. Então, eu queria pensar o seguinte, quando o artista se dirige para algum lugar em uma cidade, ele está seguindo o desenho de outro. E o resultado da cidade geralmente é um estudo baseado no desenho, feito por outros ou uma equipe de outros, em comum acordo ou encarregados pelos poderes constituídos, que traçam percursos que vão abrir caminhos e também erguer barreiras para o olhar do artista. Então, quando o Rembrandt se dirige aos arredores de Amsterdã, vocês estão vendo que ainda é uma cidade cercada ali e ali fora tem as cidadezinhas próximas que ele também visitava, ele está seguindo um desenho de outra pessoa que vai delimitar, pelo menos em parte, os movimentos que ele vai fazer. Esse artista é um pouco anterior ao Rembrandt. pelo período de vida dele, e o Rembrandt nasce em 1606 e morre em 1609, eles convivem durante um certo tempo. Ele era um artista, desenhista, gravador, comerciante de estampas. O Rembrandt parece tê-lo conhecido. Ele percorreu caminhos semelhantes, como muitos outros artistas. são as gravuras das mesmas regiões percorridas pelo Rembrandt gravadas pelo Vischer anteriormente. Então, tem situações até semelhantes. Tem um desenho do Rembrandt, tem uma pequena ponte elevadiça, outro tem uma cancela elevada. Pode-se supor que muitas coisas que o Vischer já tinha registrado atraíram também o Rembrandt, mas que registrou de uma maneira bem diferente. São duas gravuras, Vischer e Rembrandt. Dá para ver que a maneira do Rembrandt gravar é muito mais próxima do desenho, uma gravura mais atmosférica, eu diria menos mecânica. E é nesse campo do desenho e da gravura que as paisagens do Rembrandt se concentram. E são paisagens da cidade de Amsterdã e seus arredores. Lembremos também que essa grande reforma em Amsterdã custa caro. Estamos no século de ouro da arte holandesa, que essas realizações também provém do comércio da companhia das índias ocidentais e orientais e que isso é contemporâneo inclusive da invasão do Nordeste do Brasil. isso faz as riquezas afluírem em Amsterdã e financiam uma reforma tão profunda que vai criar bairros novos onde moram as pessoas mais ilustres. E uma das gravuras mais conhecidas do Rembrandt é essa das três árvores, onde também, se vocês olharem ali à direita, tem uma pequeniníssima figura de um desenhista também. Alguém olhando a paisagem e desenhando. Agora, é claro que nessas andanças pelas ruas de Amsterdã, você começa a se deparar com o inesperado ou talvez com o indesejado que não habitaria as formas mais nobres de arte como a pintura, mas que aparece em desenhos e gravuras. Você jamais teria uma pintura encomendada por alguém da alta burguesia holandesa com um tema desses para colocar na sua sala e decorá-la. Mas isso, com exceção de um desenho, o resto são gravuras, ou seja, são as imagens multiplicáveis e circulantes da época, que não eram necessariamente vistas pelo mesmo público das pinturas. No caso do Rembrandt, talvez, que é um artista de grande fama, não é a gravura que circulava na mão de todo mundo, não é tão barata assim, mas isso é uma gravura no meio de um grande número de mais multiplicadas que circulavam pela sociedade da época. Todos os países da Europa chegavam até o Japão e as gravuras do Ukewe vinham de volta para a Holanda. E, possivelmente, vinham também para o Brasil. o chamado Templo de Vesta ou da Sibila em Tívoli, em Roma, que é um marco na paisagem ocidental, porque tem esse templo localizado em um lugar extremamente privilegiado, que é na cidade de Tívoli, pertinho de Roma. Esse templo foi erguido no alto de um precipício. Aí a gente pode pensar num desenho que é feito pela própria natureza, que essa garganta foi escavada pelo rio Aniane, que é um rio muito turbulento, que, ao longo dos milhares de anos, cavou isso por erosão e produziu esse sítio onde, eu diria que o arquiteto romano lançou um olhar e escolheu exatamente o lugar mais adequado para esse templo e a forma do templo. que eu não consigo imaginar isso a não ser uma planta arredonda. Acho que aí o arquiteto soube encontrar a forma mais adequada para o templo dedicado à vesta nesse exato local, ele tinha que ser arredondado, não podia ser quadrado. E, ao colocá-lo nesse lugar, ele mudou tudo. Esse lugar virou um lugar de afluência e lugar obrigatório do Grand Tour da nobreza europeia, era uma parada praticamente inevitável. Todo mundo ia lá ver a beleza desse lugar, inclusive os artistas. Agora, essas cascatas que ornamentam o local, a gente pode pensar que são obras da natureza. não são. Esse rio que escavou ao longo dos milênios essa garganta era um rio muito turbulento. As enchentes eram desastrosas. Então, se tentou solucionar isso depois de desastres, igrejas, edificações destruídas, vários papas tentaram, isso fazia parte dos estados papais, finalmente foi resolvido de maneira adequada no século XIX. Então, essas cascatas fazem parte da obra que foram perfuradas na rocha para diminuir a pressão da água, regulá-la e faz parte da obra essa ponte e as duas praças laterais. Isso tudo foi feito de uma maneira que se associou perfeitamente ao que já existia e não prejudicou o tempo de veste que já era extremamente ilustre e cultuado. Então, esse é o vale com o rio ainda turbulento que corre por ali, muito bonito, você pode percorrer tudo pagando ingresso, você também tem caminhos, bancos para descansar, e ter um monte de recantos lindos que atraíam os artistas, porque também tinha uma teoria em voga até o século XIX, que a paisagem era mais paisagem em Roma, era mais ilustre que em qualquer outro lugar, então era praticamente obrigatório ir para Roma, principalmente quem cursava uma academia de belas artes, e para Roma era interessante para estudar a grandeza antiga do Império Romano através das ruínas, que são as mesmas que os turistas fotografam hoje, mais bem cuidadas, mas também a paisagem era mais ilustre, que se beneficiava de todos os mitos, de uma época do ouro, da humanidade, da Arcádia, da fundação de Roma, de Rômulo e Remo, etc., etc. Então, os pintores afluíam a esse lugar como a tantos outros, mas esse era um lugar particularmente ilustre. E o Templo de Vestal da Sibila, ele já tinha sido abundantemente gravado e regravado nas imagens multiplicáveis e circulantes da época, que já circulavam em uma escala muito maior do que na época do Rembrandt, no século XIX. Essa é uma gravura do Piranese. grande artista também. Outra gravura. Vocês estão vendo que os pontos de vista em relação ao tempo de vesta já estão mais ou menos determinados. Ele tem aquela localização espetacular na borda do penhasco que sugere que seja visto de baixo para cima e desse lado que está... Na verdade, concordo, esse lado é mais interessante que o outro. Então, quando a fotografia se associa às imagens circulantes e multiplicáveis, ela continua adotando o mesmo ponto de vista que já tinha sido estabelecido pelo desenho, pela pintura e posto em circulação pelas gravuras. E os pintores, eu ponho aqui apenas três exemplos, mas seriam muitos, inevitavelmente, o ponto de vista é de baixo para cima e sempre do mesmo lado, que muitos deles chegavam lá para ver o que já tinham visto através das gravuras. Aliás, a grande maioria. E é claro que a fantasia se associa aos dados topográficos, mas o ponto de vista básico já estava mais ou menos determinado e posto em circulação. Em desenhos também e nas fotografias que circulam hoje na internet. O Corro, quando foi fazer as suas temporadas na Itália, ele se dirigiu para lá. As três viagens que o Corro faz para a Itália, eles são muito importantes para a formação dele, ele percorre praticamente os mesmos lugares que todo mundo percorria. mas o olhar dele é diferente. Então, ele fez um desenho exatamente do mesmo ponto de vista que todo mundo fazia, mas também se dirigiu ao lado oposto para fazer uma pintura. Esse deslocamento do corpo no espaço é muito importante para o desenho. Você está desenhando a hora que você se desloca, mesmo que não esteja traçando nenhuma linha no papel, nem tirando nenhuma foto com o celular. O pensamento visual já está extremamente ativo. E é muito importante não se satisfazer com as imagens que são oferecidas de graça ou impostas. Se a gente for pensar em São Paulo, talvez não tenha nada de tão espetacularmente cenográfico como a garganta de Tívoli com o templo de Vesta em cima. Talvez a gente possa pensar no MASP como uma edificação ilustre numa elevação menos romântica, mas que também ensejaria a sua visão de baixo para cima, onde antes existia o Belvedere e o Belvedere eclético, no mesmo lugar, que sempre foi um ponto de vista privilegiado ali, que depois foi acompanhado pelo túnel da 9 de julho à Ardeco, pois o Belvedere foi eliminado, mas não pelo MASP, foi eliminado antes. e, nesse lugar privilegiado, se ergueu finalmente o Museu de Arte de São Paulo, saindo lá da 7 de abril. É aí que derrubaram o pavilhão temporário e acabou com o Belvedere do Ramos de Azevedo. Mas, se a gente for observar o MASP hoje, é claro que não tem uma garganta tão profunda para dar aquele ponto de vista espetacular do templo em Tívoli. Mas tem algumas outras coisas que só atrapalham. Se a gente desce até a 9 de julho, tem uma passarela que se soma à entrada do túnel para desvalorizar o MASP, que talvez seja o edifício mais icônico de São Paulo. Nós fizemos uma prova de aptidão no vestibular, quando ainda podíamos fazer a prova de aptidão antes da FUVEST, que se sujeira, tinha uma imagem da Torre Eiffel e outra do Coliseu Romano. E pedia-se para os alunos que desenhassem o edifício de sua cidade que tivesse uma posição semelhante à Torre Eiffel em Paris ou ao Coliseu em Roma. O MASP ganhou disparado. Deu, acho que, uns 70%, 80% de MASP. Mas, se a gente for observá-lo diretamente ao vivo, eu tirei essas fotos da semana passada, a gente tem uma série de obstáculos. Um monte de árvores, prédios muito mais altos em volta, uma segunda passarela. Então, dependendo de onde você se localiza, ainda tem o ponto de ônibus na frente. Então, aqui, nós somos obrigados a seguir o urbanismo de São Paulo nem sempre muito bem desenhado. a gente não está livre para escolher o ponto de vista que nós gostaríamos. Quanto mais a gente se afasta, mais o MASP fica invisível e os prédios mais incisivos, considerando também as deformações da câmera do celular. do outro lado, isso era o Belvedere que antecedeu o MASP, a visão era sempre privilegiada, você via o centro da cidade, Belvedere, evidentemente, inspirado no Grand Trianon de Versalhes. se não me engano, uma das razões do MASP ter aquela forma é preservar o Belvedere. Ele é suspenso para que o edifício não impeça a visão da cidade. Só que já não dá mais para enxergar o centro. O crescimento foi completamente descontrolado e, embora se tenha preservado o lugar do Belvedere, se acabou com a vista. Agora, o MASP também é ligado a um rio como o templo de Veste em Tívoli. A Avenida 9 de Julho era um rio, o Riacho Saracura, a Avenida 9 de Julho fazia parte de uma tentativa do prefeito Prestes Maia de criar avenidas radiais que facilitassem o trânsito já caótico em São Paulo em função do seu crescimento desorganizado. A única coisa que foi realizada de fato foi a 9 de Julho. Agora, uma das razões também para se fazer a 9 de Julho era valorizar terrenos privados ao longo do córrego Saracura, que, fazendo uma avenida ali, eles iam ganhar muito em preço. Então, isso é apenas um dos tantos exemplos para a gente entender o que levou São Paulo a ter o desenho que tem ou a falta de desenho que tem. Uma cidade foi se espraiando muito mais em função de interesses particulares do que algo que o poder público tenha conseguido ou desejado coordenar. E aí você ergue barreiras como essa em frente ao que seria um mirante natural em função de um crescimento urbanístico completamente desordenado e em função de cada interesse localizado de cada construtora. E o rio Saracura, como tantos outros, ele passa ali por baixo. A nascente dele é atrás do antigo Maxud Plaza. E está até indicado nas placas de trânsito mais recentes como essa. Talvez pouca gente repare, mas tem muita placa de trânsito que fala o que está passando embaixo dos nossos pés. Então, a coisa mais comum em São Paulo é você estar andando em um lugar qualquer sem saber que está, ou até mesmo morando em cima de um lugar sem saber que embaixo passa um rio. O córrego Saracura se junta com outros dois córregos, um deles é a 23 de maio, eles formam em Angabaú e dá no tamanho do ATI que virou aquele canal que a gente conhece. Agora, uma coisa que as fotos mais convencionais do Templo de Vesta não costumam revelar com tanta clareza, principalmente as de baixo para cima, é que existe um restaurante praticamente grudado num ilustre Templo de Vesta que abre seus guarda-sóis para acolher o seu público e empresta o seu nome de Sibila e tira partido do passado glorioso do Templo para atrair os visitantes. E Tivoli não é só essa coisa paradisíaca. Ela tem uma parte até industrial que não tem nada de belo que geralmente não é fotografada nem visitada. Agora, numa cidade clássica, renascentista, o desenho dos espaços pelo menos de uma parte deles pensando na inserção da obra de arte no espaço urbano público através geralmente da escultura ou da pintura. Um espaço como esse que é desenhado pelo Michelangelo tem condições muito propícias contando com a competência do artista para colocar uma escultura entendida como estátua, como monumento numa escala que ela consegue dialogar com esse espaço organizado e não desaparecer. Pelo contrário, elas se exaltam mutuamente. Ou então em Florença. Tem o David e Michelangelo e outras esculturas. Elas não são anuladas pelo espaço arquitetônico da cidade. pela competência do desenho do artista, na relação dos volumes, na colocação no espaço, na concessão que o poder público faz ou encomenda para o artista colocar uma escultura ali. Essas coisas formam um desenho onde a escultura encontra um lugar certo, melhor do que se tivesse no espaço protegido de um museu. Numa cidade como São Paulo, a coisa é bem diferente. Aqui é a Avenida Paulista. Tem uma escultura do Amilcar de Castro bem em frente ao Instituto Cultural Itaú. isso se originou, se não me engano, em 1988, que foi um projeto que encomendou esculturas a artistas de primeiro plano para a Avenida Paulista, que ficaram lá temporariamente, exceto a do Amilcar de Castro, que deve ter sido comprada pelo Itaú. Eu já perguntei para alunos de artes visuais sobre essa escultura. Vários falaram que nunca tinham visto. que aí acontece o seguinte, ela pode se confundir com uma arquitetura que está imediatamente atrás dela, pode se destacar mudando de ângulo, passam constantemente ônibus na frente dela. É claro que não se coloca em questão a competência do Amilcar de Castro. Mas, para fazer uma escultura realmente dialogar com o espaço de uma metrópole, tem que tomar uma série de providências e dispor de recursos e, principalmente, de um espaço adequado que nem sempre é concedido. Então, aquela última fotografia da direita, parece que tem alguém interessado na escultura do Amilcar de Castro e está olhando de perto. mas a escultura do Amilcar está sendo usada como mostruário de ímãs de geladeira. Então, é até duvidoso se boa parte do público passa por ali e identifica essa escultura como arte, que ainda se tem uma noção muito arraigada da escultura como estátua que glorifica ou pretende glorificar personagens históricos, heróis ou assassinos. essa noção de escultura como estátua está muito mais difundida pela sociedade do que uma escultura construtiva como a do Amilcar. Aí se fazem esculturas ou estátuas no espaço urbano da metrópole do século XXI como São Paulo, que é um convite à invisibilidade. Essa que está no meio da folhagem, por exemplo, está na frente do Instituto Moreira Salles, ali na chamada Praça do Ciclista. Ela está quase invisível pelas plantas que a circundam. Então, ter uma intervenção artística através de algum volume no espaço público é algo extremamente problemático. E eu diria que o espaço público não é apenas o espaço físico, mas é também o espaço mental da sociedade. E se a pessoa passa de um lado de uma escultura como a Amilcar de Castro e não identifica aquilo como arte, não adianta muito ela estar ali como obra de arte. A situação parece um pouco melhor para a intervenção pública através da pintura hoje em dia. Tem havido um certo número de pinturas nas tantas em penas cegas dos prédios de São Paulo que parecem oferecer condições melhores para a pintura do que as calçadas e praças oferecem para a escultura. Então, só que está acontecendo isso em São Paulo. Todo mundo já deve ter reparado a quantidade de canteiros de obras e construções destruídas. No meio da pandemia isso se multiplicou e continua a todo vapor. O resultado está sendo esse. São prédios predominantemente de vidro que não oferecem mais em penas cegas para a pintura. Então, não quero fazer futurologia do que pode acontecer daqui para frente. Apenas constatando um fato. E, para a escultura ter condições adequadas de visibilidade num contexto urbano com esse tipo de desenho, ela precisa de um espaço muito adequado. Essa aqui está conseguindo chamar a atenção na Paulista. É um grande número de figuras, evidentemente, inspiradas em todas as vias cruzes de todos os tempos que estão servindo de fundo para selfies. As pessoas param, admiram e ninguém pensa em grudar um imã de geladeira ali. Que talvez isso seja identificado como obra de arte que merece mais respeito. Enfim, todo esse tipo de desenho cria condições nem sempre favoráveis à intervenção do artista, não diria que é impossível, mas precisa de competência, espaços, talvez uma boa circulação nos governos municipais e estaduais para conseguir espaços adequados, mas tem um problema que talvez seja mais poderoso do que tudo isso que eu mostrei. As imagens multiplicáveis e circulantes via celular, além de produzir um equipamento portátil sempre presente, extremamente adequado para registrar aquele olhar que você lança sobre o mundo, podem chegar ao nível de vício. Todo mundo já viu a quantidade de pessoas que andam pelas ruas olhando o tempo todo para o celular. Isso talvez seja algo ainda mais, um obstáculo ainda maior para inserir a arte no espaço urbano do que a falta de desenho de uma cidade como a nossa. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Vamos, então, para a última fala da tarde. e eu vou chamar a Tássia Mila, que usa como codinome Gato Preto Pulando. Ela é uma artista sonora e visual, tecelã, na confecção de vestimentos de tricô manuais. Compõe livros sonoros e visuais, contos sônicos, imaginações, pesquisa a prática em cinema experimental e a sobrevivência das imagens, suas presenças, aparições, persistências, transmissões geracionais e o seu movimento no tecido do tempo-espaço que transitam junto com a cosmologia de sua ancestralidade indígena, as suas cosmo-audições e cosmo-visões. Nasceu e cresceu em Jequié, na Bahia. A sua família é originária da região do campo da cidade de Maracás e tem origem em Pataxó-quiriri. atualmente mora e estuda em São Paulo, capital. Por favor. Olá, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui hoje com vocês, com o convite do professor Barak. E, bom, o desenho, hoje eu vou trazer para a conversa essa perspectiva da arte indígena contemporânea e como que o desenho se insere no pensamento indígena a partir... Eu escolhi aqui a imagem que eu quero começar a conversa é a partir dos povos Hunikuim, são povos indígenas da região da Amazônia onde hoje é o Acre. E o povo Hunikuim, conhecido como Kaxinawa, normalmente a gente ouve mais os nomes tupis do que às vezes o nome que o próprio povo se autodenomina. Então, o povo Kaxinawa ou Hunikuim, eles têm uma palavra que chama Kene. Essa palavra, Kene, ela é exatamente o que a gente entende... Seria o outro? Aquele... Era aquele mesmo que estava. Isso. essa palavra Kene é uma palavra que significa exatamente desenho, traço e grafismo, na tradução. E é engraçado, sim, porque a palavra arte não existe no mundo indígena. Em nenhuma língua indígena existe essa palavra arte. Mas existe a palavra desenho e traço. e para falar, então, dessa espécie de tradução entre os mundos, há que se pensar também no sentido assim dessa opacidade que a gente tem na hora de traduzir esses termos. Eu gosto de introduzir assim, pensando a opacidade para justamente as coisas não são transparentes. Então, tem uma espécie de trânsito entre os mundos em que a gente está vendo essa espécie de quase que eu chamaria até mesmo de um universal real quando a gente vê essa conexão desde o que a gente conversou até agora, nos diferentes contextos. e aí é aqui, começa assim, conta esse mito Huni Kuin que é essa jiboia, a jiboia se dica que é ela que traz os traços, os desenhos. Nessa mitologia, eles têm a relação com a bebida, a ayahuasca, e é nessas visões que surgem os quenes. Os quenes eles são como que enviados para as mulheres. É algo que a jiboia envia para as mulheres e as mulheres então acessam esses traços e grafismos e a partir daí elas recebem como que segredos dos mundos para literalmente criar mundos, para construir a realidade. então esses quenes é como que segredos dos mundos escondidos. E aí o que eu acho interessante de abordar com relação a pensar a arte contemporânea agora é porque na hora de pensar a gente no Brasil sobretudo o termo ancestral a gente pensa como algo antigo algo que está lá atrás só que no pensamento indígena a palavra ancestral sobretudo no agora ela funciona como um dispositivo móvel que ela transita no tempo e emerge de acordo com os dispositivos que estejam possíveis naquele momento. Então ancestral ele é algo que comunica os tempos um pouco como naquela ideia do Benjamin até das imagens dialéticas que num relâmpago se encontra num agora seria um pouco como isso assim e então está sempre passível de ser como que ressignificado a partir do dispositivo até mesmo tecnológico de fazer esses trânsitos. Então o pensamento indígena na hora dele criar os desenhos e a realidade ele pensa exatamente nesse lugar assim disso de que o desenho começa na ideia e aí você vai traduzindo eles nas formas e na realidade e aí é por isso talvez até que nos mundos indígenas a escultura ou a pintura sejam linguagens até como que menos enfatizadas e o desenho é de fato a linguagem que também é considerado a escrita porque os yuxin são os espíritos e os espíritos e essa escrita o Kene tem literalmente o poder de transformar a forma né e então eu acho curioso porque ouvindo a conversa de todos até então e talvez enquanto indígenas seja então também como que um tipo de cosmologia e um tipo de estética porque aí a gente pode também pensar que embora não haja a palavra estética também nas línguas indígenas há palavras que denotam conceitos próximos com essa ideia estética da arte a partir da escola ocidental que é como que uma ideia de a arte ela está esses Kene's eles estão conectados com a ideia da tecelagem e da própria construção de um mundo em que você em que o próprio viver e a vida em si os gestos os instrumentos já fazem parte de uma estética do bem viver da vida em si então a pintura ela não é tão privilegiada no pensamento indígena quanto o desenho ou a pintura e o desenho também não há tanta distinção entre ambas as linguagens porque aquilo que talvez para a escola ocidental seria a pintura no mundo indígena é direto no próprio corpo é direto as representações que seriam como que figurativas elas se dariam elas se dão muito mais já direto no seu próprio corpo no próprio na forma de construir os espaços em si então por isso as pinturas corporais por exemplo em vez de pintar a pessoa e representar pintem em si mesmo porque também na cultura Huni Kuin tem um mistério sobre os Kenner que eu acho curioso que é quando uma mulher engravida ela já começa a receber os Kenner que vão ser os Kenner específicos daquele ser que ela está gerando porque esses Kenner também gerarão a forma desse ser e daí então criar esses grafismos no rosto e desenhar de determinadas formas ou ângulos que vão como que moldando a forma e aí esse ser nasce e durante a vida e durante todas as etapas da vida desde a infância e os ciclos você vai recebendo diferentes novos Kenner ou ampliando a relação com esses Kenners que você pinta em si mesmo porque eles também estão em conjunto com o seu próprio processo de crescer e tomar forma a forma também que vai sendo modelada conforme o crescimento vai acontecendo que talvez é o que a gente chame de fenótipo então o Kenner ele estaria dentro dessa linguagem misteriosa do DNA e ao mesmo tempo do fenótipo também o tempo inteiro e aí a tecelagem ela tem nessa cosmologia um papel fundamental assim porque é na tecelagem que eles vão organizando toda a forma social mesmo assim né e as mulheres elas são as que recebem as as imagens né e elas vão transformando essas imagens em tecidos e esse pássaro é o pássaro originário lá da da região amazônica que é o Jaipu o Japins confundi com Jaipu que tem um outro pássaro também que se chama Jaipu mas o Japins eles são os pássaros que cantam os Kenner o pássaro ele recebe também o Kenner e ele canta de modo a também passar essa transmissão pelo canto dele né e e aí elas vão tecendo né elas vão fazendo o processo desde o início desde a colheita do algodão e colocando esse algodão nos teares e tal né e o cantar justamente é um processo é intrínseco nessa nessa dinâmica toda né entre colher o algodão fazer toda coisa aí criando esses tecidos né e aqui alguns exemplos de imagens que estão no museu no acervo do Museu Memorial dos Povos Indígenas o Museu do Índio também tem muito acervo dessas tecelagens todas e são todas tecelagens que haviam antes até da colonização já havia esses porque os povos Huni Kuin eles estão ali e os Noque Coi também né que é um povo praticamente irmão assim eles são eles fizeram parte do do Império Inca também que também tinha muito tecelagem né e tal e aqui é um exemplo também desses grafismos nas miçangas essa esse mural foi feito uns anos atrás em 2016 na exposição lá no Rio que ele é todo feito como se fosse uma colcha de retalhos de miçangas de vidro e as miçangas elas são um material que surge para os povos indígenas no Brasil depois da colonização era um material desconhecido mas que é apropriado nesse reconhecimento de que com as miçangas é possível fazer tecer e as cores as miçangas meio que encantaram os povos originários aqui por causa da potência de cores que elas têm e esse é um exemplo de um mural e das miçangas de vidros que a gente vê muito também nas pulseiras nos adereços e para o mundo indígena faz sentido justamente vestir essas coisas todas então dá para conversar muito também com a esfera do design de pensar como isso também se traduz em vestimentas em até os objetos utilitários mesmo e aí eu gosto de pontuar essa parte aqui porque pensar como que esse trânsito ele vai então sendo trazido para a arte contemporânea porque esses desenhos e toda essa cosmologia não havia o conceito de autor para o mundo indígena esse conceito de autoria não existe mas ao mesmo tempo houve o evento colonial a gente foi atravessado e ao mesmo tempo então tem os trânsitos que é esse o cerne inclusive da minha pesquisa porque eu venho de um contexto que 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 era já passou pela colonização e já viveu a catequese né então eu sou atravessada por toda uma mundos de trânsito literalmente assim que as coisas vão sendo vários gestos e coisas indígenas que já são como que é dentro de um contexto que já é visto até mesmo como cultura brasileira né e aí instiga de pensar o que é justamente isso que a gente constrói que tem sido feito enquanto Brasil e o quanto esse imaginário todo ele ele está aí né ainda que a gente recalque um pouco psicanaliticamente falando né e está ali né está ali o tempo inteiro assim e aí eu gosto de fazer uma interlocução com o Jaider Esbel que é aquele artista indígena contemporâneo que esteve na última edição da Bienal que morreu recentemente né porque o Jaider foi o que trouxe essa expressão arte indígena contemporânea e ele vai falar então dessa dessa tradução de como que a arte indígena contemporânea ela ela tem os artistas indígenas tem então ido para esse caminho também de objetificar algo né na lógica digamos assim da arte ocidental mas que ainda assim é dentro de um tipo de de ação para poder conversar justamente sobre essas coisas né no caso do objeto arte como que para a gente conseguir falar porque é impossível falar do movimento indígena com as artes sem pensar também nas demandas das lutas políticas né que a arte nesse caso ela no movimento indígena ela vai junto com toda a complexidade das questões de território de tudo isso que está acontecendo no Brasil né e aí é onde eu chego mais assim no meu próprio trabalho na verdade e no trabalho desses artistas aqui que eu fiz essa compilação na última edição da Bienal Digital existe essa Bienal Digital que chama The Wrong Biennale e eu participei na última edição e eu fiz uma publicação com 23 artistas indígenas incluindo eu mesma né que chamou o presente ancestral indígena e essa imagem aqui é de um artista lá de Pernambuco o Ziel um achilo e eu chamei de presente ancestral indígena justamente brincando com o presente no sentido tanto do tempo presente quanto no sentido de um presentear algo né de dar um presente e e é um pouco essa brincadeira aqui a ancestralidade indígena é ativa no presente flechada está no futuro no passado e no movimento perene da serpente cósmica o trânsito entre os tempos faz esse movimento das imagens originárias criarem tecidos com os quais nossas histórias vão sendo transmitidas nos corpos nos gestos nos sons nas visões e em fios invisíveis na terra e no céu e aí eu coloquei algumas imagens de diferentes artistas que utilizam bastante a internet como forma de e o próprio instagram como plataforma para comunicar e também mostrar os trabalhos que eles fazem né então a ideia foi misturar um pouco tanto artistas indígenas quanto comunicadores indígenas também e e aí tem exemplos disso aqui por exemplo aqui é o povo Cricate no Maranhão né que faz as festas rituais e essas pinturas corporais e para cada idade tem pinturas específicas ou para cada tipo de aliança que se tem com o mundo animal né por isso as pinturas muitas vezes de cobras ou de onças né que está ligada a um tipo de aliança e filiação com relação aos espíritos daqueles seres daquela localização e e aí tem alguns exemplos aqui de que eu gosto bastante que é o trabalho do Edgar Arcanayô também são fotógrafos ela por exemplo ela é uma artista que trabalha com ilustração e ela já tem um trabalho mais como que que dialoga com as estéticas contemporâneas e ao mesmo tempo trazendo essa espécie de né imaginário de todo um um pensamento mas já nesse formato mais como o próprio Jaider vai dizer né de objeto dentro de uma de uma forma de expor mais desse mundo contemporâneo em que a gente tem o lugar de autor de autoria e né e até mesmo com muita influência do que poderia se dizer a arte ocidental né também a manara ela chama esse é o meu trabalho esse aqui é um exemplo de algo que eu tenho no momento trabalhado que são alguns já faz dez anos agora isso que eu criei uma malha em processo digital no photoshop mesmo né que ela é essa malha aí e eu vou criando variações dela de diferentes cores assim e eu tenho trabalhado ela de forma audiovisual de forma a criar vídeos e e colocar em movimento como que essa a partir dessa uma imagem porque é a imagem é uma imagem que que me evoca a os próprios a ideia dessa desse scanner né de como que seria como que uma malha que vem e aí eu eu coloco ela como uma colagem digital uma montagem que é uma montagem possível de ser montada de várias maneiras né não há uma regra e e aí eu monto elas às vezes de diferentes jeitos como se fossem tapetes mesmo assim né ou podem ser vistas assim também no momento eu tô criando um vídeo que eu tento pra ir mudando ela de forma que dê que dê pra sentir movimento também que aí parece que ganha muito mais a dimensão do que pra mim é essa ideia de pensar nessas imagens que a serpente estaria trazendo e presenteando até e um outro jeito que eu gosto de brincar com elas é nessa nesse jeito assim mais digital né é assim aqui por exemplo como que se pode brincar igual aqueles brinquedinhos de criança em que você vai mexendo como se fosse um joguinho em que você pode pegar elas e mover de diferentes formas e né que que são possíveis assim ou por exemplo no um exemplo de 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 vim ah não tá indo ele não deixou mas tudo bem e o trabalho do Edgar por exemplo tem esse também esse artista Apache ele americano né ele traduz bastante os grafismos numa lógica que dialoga muito com a estética do hip hop da pichação né ele tem um núcleo de skate então ele tem feito todo um trabalho com a comunidade Apache em que eles vão fazendo todo um movimento mais urbano e às vezes a gente não associa indígenas em coisas assim né porque o Brasil ainda tem acho que não só o Brasil mas eu acho que o mundo ainda tem essa ideia do indígena como algo que estaria atrasado e vivendo no passado de uma forma que não evoluiu a gente usou a palavra né evolução e não né são formas temporais mesmo numa outra velocidade como se dá essa velocidade das coisas na hora de experienciar e ir construindo os espaços e construindo a matéria e aí o mundo indígena ele está em conjunto com esse mundo atravessado e as tecnologias não lhe são estranhas né o mundo indígena traduz muito facilmente as tecnologias para usar essas linguagens assim e ele tem um trabalho que dá para notar bem isso e eu gosto bastante do Edgar que ele faz ele fotografa bastante as mulheres as danças e essa conexão das aranhas né das aranhas com o próprio corpo físico mesmo que né e aí acho que é uma forma aqui de concluir que ele coloca assim o self do outro né porque o indígena e os povos originários foram chamados foram vistos como uma espécie de grande outro né distante e para o mundo indígena o branco também era o outro né e aí ele fala a imagem como ferramenta de resistência antes de mais nada uma resistência do tempo e da memória né de conhecer a si mesmo e o outro nesse tempo capturado pelo que ele chama de corpo câmera sabendo o poder que a imagem possui e a pessoa quer se mostrar a partir de como ela se sente representada né então o indígena contemporâneo ele sustenta essas formas tradicionais digamos assim né também porque essas formas tradicionais nunca deixaram de ser presentes elas não é como se elas fossem atemporais né e daí o conceito ancestral também está ligada a essa noção de uma certa mobilidade no tempo que é sempre atualizada né e pintar o corpo é uma forma de como que fazer updates até porque você vai criando novos grafismos o tempo inteiro é passível de inventando novos novos desenhos e novas formas de pintar o próprio corpo e há também no movimento indígena essa como eu mesma eu demorei muito o desenho foi o que me levou para as artes né desde muito novinha e eu tinha essa dificuldade de achar que eu não desenhava bem também porque a minha tendência é mais traços e outros jeitos que só depois eu fui entender também o quanto isso tem a ver com a forma de olhar o mundo a partir da própria cosmologia indígena que então não necessariamente vai ver e querer representar das formas clássicas né europeias ao mesmo tempo que é atravessado esse jeito essa plasticidade forma de olhar consagrada digamos assim a partir da escola europeia ela é curiosa também né então você tem muitos artistas indígenas trabalhando essas formas a própria Dayara Tucano que ela tem feito umas pinturas de aves que acho que dá até para fazer um certo paralelo com a relação também de que o Japão passou historicamente também acho que dá para criar tem conversas nesse lugar com relação a essa forma eu fico pensando de como vários artistas indígenas também tem aderido a a uma plasticidade que ela está aí porque o olho está vendo né e é capturado também então uma vez você está no mundo e vendo e por que não também brincar com as formas inclusive com estéticas inconscientemente ou não do outro né e porque a troca em si faz parte do pensamento indígena o indígena num certo sentido hipoteticamente falando se a colonização não tivesse acontecido da forma que aconteceu com a violência toda a troca em si o indígena acha isso curioso interessante essa noção de trocar mundos esse esse gesto em si né de trocar mundos então você tem o que também dessas estéticas já indo do mundo como agora que a gente é atravessado também por influências inconscientes que a gente vê por aí dos filmes né que não não necessariamente vai ser um purismo de de pensar também a arte indígena como algo que sempre tenha que estar cristalizado naquele exato tipo de de traço como né os mais tradicionais ou como esse tradicional ele é ele vai sendo modificado até e tudo bem também então é isso assim acho que olha como nós temos mais meia horinha eu queria só rapidamente falar sobre os assuntos que a gente teve hoje aqui durante a tarde na verdade eles não foram uma decisão minha pessoal e particular ao contrário eu fiz uma espécie de uma enquete informal nos nossos alunos e eu percebi que alguns assuntos eram muito presentes nas conversas durante as aulas fora das aulas e que são as pautas identitárias óbvio isso é uma coisa pungente que nós temos que vivenciar cotidianamente a questão do desenho e a cidade e os mangás mangakás e toda essa cultura que invadiu os jovens de maneira intensa então eu achei que esses podiam ser alguns guias então por isso que esses assuntos foram também não encomendados mas sugeridos para que fossem tocados aqui hoje à tarde bom nós temos meia horinha e queria chamar vocês para as perguntas eu tenho uma pergunta que me foi enviada aqui de internet depois a gente podia então fazer essa pergunta para todo mundo e depois abrir para perguntas que talvez queiram ser feitas aqui das pessoas presentes pode ser então venham quem mandou essa pergunta por e-mail foi o Bruno Rios ele é de Belo Horizonte e ele pergunta o seguinte gostaria de perguntar a todos estendendo essa questão a todos os participantes da mesa como enxergam as relações acerca do desenho não só como disciplina mas como modo de atuar e pensar a partir de uma prática capaz de se entrelaçar com as materialidades com o ambiente e com as narrativas já presentes no mundo me parece que esse tipo de abordagem encontra reverberações nos modos de pensar o desenho para alguns povos originários indígenas e no que o antropólogo Tim Ingold chama de ecologia das linhas na qual considera os fluxos vitais não somente de ações humanas mas de todos os seres vivos o curso dos rios o vento a trilha animal e assim por diante é comentar não é responder porque não é uma pergunta objetiva mas comentar deixa eu ver então gente eu não sei se eu entendi exatamente qual foi a proposição mas de qualquer forma eu meditei tenho meditado naquilo que foi dito e e e reitero a a importância do desenho como uma 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 ferramenta de uma ferramenta política de desalienação é ficou evidente não é que existem maneiras e maneiras de pensar o desenho e que é as academias ou as escolas o ensino superior é precisa obrigatoriamente eu digo obrigatoriamente contemplar essas maneiras de de pensar o desenho eu tenho a impressão que nas periferias o professor Buti ele ele mencionou intervenções que a escultura ou que enfim possa ter na cidade não é e a gente tem visto um movimento aqui na cidade de São Paulo para consagrar para homenagear certas personalidades da comunidade negra historicamente isso tem isso tem sido feito de uma maneira que eu acho muito curiosa a partir de uma imagética que nasce na academia no século 19 essa figura que se pretende consagrar da comunidade negra ela surge como uma estátua feita a maneira dos acadêmicos do século 19 a mesma academia que rejeitava esse sujeito então por mais que eu entenda ser legítima essa essa o uso de certa linguagem consagrada eu também eu fico pensando no no quanto outras possibilidades não deixam de de ser pensadas não é talvez para os indígenas não faça sentido uma uma estátua de uma representação de uma de uma figura qualquer não faça sentido não é e e e também entre nós talvez seja preciso pensar maneiras de de consagrar memórias o o o professor trouxe um exemplo extraordinário de de pessoas que usam a estátua do Amilkor para colar imã de geladeira não é no Ibirapuera uma escultura do Zé Rezende é feita de instrumento musical porque as pessoas atiram pedra na escultura do Zé Rezende porque faz um barulho não é agora as pessoas que atiram pedra ou usam o imã de geladeira não conhecem ou não reconhecem naquele objeto esse status que nós consagramos ou que nós entendemos que ele tem nas periferias nas periferias não existe escultura nesses moldes você faz o uso que você acha que pode fazer quando lá se instala a tubulação para esgoto aquilo vira um parque de diversão o sujeito entra o sujeito sobe o sujeito cai de lá de cima e aí ele vai para o Ibirapuera e ele olha um objeto que talvez sirva para o mesmo propósito eu fico pensando se isso é salutar e eu não consigo entender que seja eu acho que o objeto precisa ser entendido a partir daquilo que ele é e se ele não é entendido a partir daquilo que ele é aquele que não entende pode acabar oprimido por essa circunstância você tem toda uma cidade que é construída a revelia do que esse periférico ou esse suburbano possa precisar tem noções de beleza que surgem nas academias e que são consagradas e eu falava para a professora que a gente vai dar aula de desenho isso não acontecia eu dava aula de desenho e falava desenhar é assim vamos usar os sólidos geométricos vamos pensar aqui em certas estruturas e tal para chegar a um determinado objetivo só que hoje a gente fica pensando há maneiras e maneiras de desenhar e a figuração como a gente entende a cópia mimética da realidade corresponde a uma possibilidade entre entre várias então sei lá eu continuo entendendo o pensar o desenho como uma ferramenta fundamental para desalienar e para prospectar memórias o professor também trouxe o exemplo do celular eu queria deixar uma preocupação certa juventude e certa infância proletária está perdendo a sua memória em função do celular porque a imagem que é ali registrada não é descarregada não é guardada vai para a nuvem a nuvem tem dono se amanhã a meta resolve cobrar 25 reais para você ter acesso às imagens que supostamente você arquivou tem muita gente uma quantidade um contingente considerável de pessoas que não vai ter essa memória é uma experiência que eu fiz perguntar pedir para um grupo de crianças periféricas fotos dos seus avós essas crianças periféricas na sua maioria negras não tinham fotos desse isso cria um hiato que não é só afetivo é de história também ao mesmo tempo que certa história hegemônica continua sendo consagrada em monumentos que não são entendidos por alguns talvez pela maioria mas que projetam um poder sim do grupo que é capaz de instalá-los na avenida paulista isso não existe nas regiões suburbanas de São Paulo então e aliás regiões que talvez um pintor viajante do século 19 achasse pitoresca porque é assim que às vezes elas são vistas como algo pintoresco passível de ser pintado por alguém que não é o periférico não sei se eu vou responder exatamente isso mas eu gostaria de endereçar uma desejo que eu acho que o professor Mubarak talvez tenha tido ou os alunos do professor Mubarak talvez tenha tido me parece que mais de metade dos alunos que ultimamente entram para fazer artes plásticas gostam de mangá ou gostariam de fazer mangá eu mesmo conheci vários e para o curso de japonês a coisa é também recíproca muita gente vai aprender o japonês porque é leitor de mangá e quer traduzir os mangá ou já traduzem em modo online livre então o mangá realmente é um grande poder da mídia japonesa e muita gente fica fascinado pelo motivo mas por que o mangá calou tão fundo em uma certa geração começar pela francesa e depois indo para a americana e brasileira tanto que virou a política de estado da secretaria da cultura japonesa fazer o cool japan o japão legal o japão soft power o poder das mídias o poder da televisão dos quadrinhos das sopóperas das músicas dos jhoras enfim essa essa parte do entretenimento uma das questões que me levam a pensar na razão de tal atração talvez tenha sido uma coisa que na cultura japonesa está presente há muito tempo é a variedade a riqueza de detalhes de personagens de situações que esses mangá e esses filmes e essas músicas esse soft power representam e mostram desde o início então não importa só o protagonista mas o antagonista e as suas sombras não importa somente o drama mas também a comédia e a farsa então todas essas coisas elas meio estão juntas e eu acho que isso aqui não deixa a pessoa enjoar acaba sendo muito rica então para te dizer uma coisa no Japão todo mundo desenha todo mundo sabe desenhar porque desde primário desde sempre você já tem aulas de caligrafia você tem aulas de desenho e muito sofisticadas a escolaridade de lá é perintegral então as crianças com 11 anos estão fazendo xilogravuras as senhoras digamos mães que estão em seus lares todo ano fazem os os cartões postais de ano novo com kits de xilogravura ou de serigrafia doméstico então há sempre uma motivação para o desenho e estão sempre desenhando se a gente olha assim as revistas japonesas é uma profusão de estilos de desenho e letra e tudo misturado que eu acho que isso é muito rico não sei o Roland Barthes dizia que o Japão é um país de signos a semiologia do Japão e tal mas a gente pode dizer também que ele via signos visuais em tudo no Japão porque ele não sabia ler o Japão não sabia ler japonês então tudo virava estético então tem esse lado também mas a gente vê que é um país é uma cultura do Japão muito visual em tudo se come com o olho a culinária japonesa está ali para provar isso se veste com o olho então acho que uma popularidade para o mangá e as mídias japonesas seria me parece essa colaboração também porque não existe o autor essa questão do autor é tudo muito colaborativo como cinema hoje em dia mas a pintura já era e a gente vê isso no sistema de produção dos trabalhos Rukusai é um nome um nome ele teve centenas não digo mas dezenas dezenas e as filhas dele parece que faziam também enfim ele ficava com a fama enfim para que é um nome é um nome não é importante é a obra então tem essa essa questão de não ser enfim que o desenho é coletivo é apreciado coletivamente criticado coletivamente e se ele me der um palpite legal eu posso ah legal vou fazer assim e a crítica nunca é destrutiva é sempre para agregar então você pode ver que nos gêneros de mangá tem mangá para criança para adolescente para menino para menina para senhora para senhor para jovem com muita estamina para quem gosta de guerra para quem gosta de romance para quem gosta de menino menina 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 enfim para tudo então acho que é uma das razões do sucesso do mangá que sem as pessoas entenderem muito mas percebem e não se entendiam porque está sempre diferente sempre tem uma história usar o suspense usar as regras de manter a atenção do outro é um recurso bastante utilizado na arte japonesa na literatura japonesa como sempre perfeito manda vocês querem comentar alguma coisa da pergunta eu acho que é pegando um gancho que foi dito já acho que isso evidencia o papel da escola deveria ter que a gente não pode ter esperanças seria um excesso de otimismo que apenas a arte sendo exposta a todo mundo tenha tamanho poder de atrair e ser compreendida a gente tem umas três horas para conversar isso mostra apenas o quanto se deveria falar e mostrar para explicar esses mecanismos que tem forma predominante de arte que geralmente acompanham os poderes predominantes quando você tem uma por exemplo a formação essa separação bastante ocidental do artista com uma figura destacada da sociedade que faz uma academia de belas artes olha um especialista uma figura digna de ser admirada eventualmente virar estátua também em cima de um pedestal transforma todos em ignorantes parece que ele é um conhecimento que está vedado a todos quando na verdade uma coisa que você falou que o desenho na verdade supera todas as barreiras utilitárias de uso estético etc todo mundo tem capacidade de desenhar desde que não haja modelos impostos sejam quais forem é um processo de descoberta e é uma prática política assim como diz o Claudinei que é uma questão política de cidadania de democracia cada vez mais premente que o conjunto da sociedade saiba entender o que é feito com todos nós através do audiovisual pode ser olhado no celular tem tudo isso as melhores manifestações desde que se saiba procurar até a manipulação mais grosseira e torpe e as pessoas estão muito menos aparelhadas do que deveriam em relação a isso bom me ocorre pensar é que eu acho que a gente está no momento do Brasil de um em que a gente está revendo também essa como falar de arte porque eu já dei aula para criança por um ano de educação artística e nesse momento eu também estou fazendo parte de uma pesquisa com relação às escolas vivas indígenas que tem uma aqui no Jaraguá tem os Huni Kuin tem uma e eu estou no grupo Selvagem que é coordenado pela Cristina Itacoa e o Carlos Papá Guarani e acho que para o indígena uma coisa que eu percebi até agora nesse momento ficou mais nítido que é o quanto para os mundos indígenas desenhar é algo parte da vida então todo mundo desenha e a forma como os indígenas têm pegado para si a a coisa da do audiovisual eu acho curiosa porque é num lugar que eu até diria de contra-alienação a esse lugar também essa espécie de paradoxo quando você vê por exemplo esse artista indígena o Richard ele é guaraní aqui do pico do Jaraguá e ele fotografa e ele tem um trabalho com as crianças de audiovisual e aí você vê e virou quase que um símbolo até de diversos movimentos e povos crianças indígenas com uma câmera na mão e às vezes até essa brincadeira o arco e flecha e agora a câmera né e como que a câmera e o audiovisual tem sido usado para registrar e não perder a memória então no meio dessa bagunça toda o caos todo que a gente está em que essas linguagens podem ser facilmente manipuladas eleições manipuladas ou essa perda de como a gente então eu noto que é uma questão também de muita mediação como a gente vai conversar e levar para as escolas de repente novas gramáticas até de falar desses assuntos de inventar novas palavras inventar novos jeitos de conversar esses assuntos e essas arestas que criam esses paradoxos complicados né então é um pouco isso assim é isso bom sem querer criar nenhum fecho mas eu acho que tem uma ideia que está posta nessa pergunta que é mais uma situação que ele coloca né que me traz a seguinte questão tudo que está nessa sala foi desenhado tudo né ele cita o Tim Ingold o Tim Ingold eu não conheço profundamente mas tenho feito algumas leituras e ele pensa muito num desenho do mundo num desenho dos vários trajetos sobre o mundo então me parece que essa consciência de que o desenho é muito mais uma descoberta coletiva do que um fato ligado a belas artes nos traz uma ideia paralela e que passa a ser central pra gente pensar de maneira mais vertical o desenho hoje ele tem que estar ao lado de uma antropologia de uma arqueologia pra se criar um pensamento crítico sobre ele no sentido maior que essa expressão possa ter e eu não vejo lugares tão privilegiados pra isso acontecer que não sejam na universidade né então me parece que ao retirar o desenho desse lugar só da criação de modelos de beleza que não é desimportante acho que não é mesmo desimportante mas ao colocá-lo né diante de um fato muito mais vital né de um gesto humano cuja intenção primeira é produzir energia vital né a gente se encontra num momento particularmente importante pra repensar todas essas questões né então foi um pouco essa a intenção dessa mesa acontecer alguém teria perguntas ainda por favor não vou passar pra você Marte ah tá bom bom inicialmente eu queria destacar a presença do professor Marcos Buqueride é um dos coordenadores do programa eixos temáticos obrigado professor pela presença eu acho que a relação entre o Tim Ingold e algumas das coisas que foram comentadas tem muito a ver isso porque o Tim Ingold ele fala sobre essa experiência de observar os fenômenos da vida como coisas né e nisso ele distingue essa obsessão que a gente tem de opor sujeito e objeto e com com essa narrativa ele traz uma expectativa de fomentar vida em tudo nas coisas mais banais da nossa experiência cotidiana então a mesa o copo nossas meias tudo seriam coisas tudo seriam tudo seria um arranjo de moléculas vitais com muitas vidas e que acabam imprimindo experiências a serem renovadas é uma forma de se contrapor a essa como a gente fala antropocentrismo né e e uma das coisas que me tocou foi esse convite a refletir na fala de vocês sobre a experiência do desenho como vida e por isso que eu acho que tem um atravessamento aí com uma possibilidade de ser atravessado pelo Tse Ingles né pensar nesse exercício de fabricação das ideias antes mesmo dos desenhos existirem como vida e e o apontamento da política de morte essa denúncia né das políticas de morte que atravessam muitas das instâncias de ensino e aprendizagem eu acho que quando a gente fala de necropolítica a gente faz é o movimento importante né de interpelar como a Lúcia costuma declarar interpelar a própria universidade sobre o que tem sido feito né questionar problematizar e tensionar esse espaço e reconhecidamente nossos currículos ainda são muito eurocentrados né e e eu acho que isso devolve pra instituição essa mesa devolve pra instituição é uma interpelação sobre o que tem sido feito no campo das práticas visuais sobre o que pode ser feito uma provocação sobre o que pode ser feito e e e ao mesmo tempo um apontamento de que existem muitas possibilidades né a gente percebe o desenho nessa relação com a cidade muito obrigado professor Marcos aprendi demais sobre a realidade de São Paulo e sobre esse caso a partir de uma poética super sensível a gente aprende sobre a negação do entendimento sobre o fazer né a gente aprende sobre práticas que conectam operações manuais simbólicas cognitivas emotivas e sobre o corpo como plataforma né de 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 representação dessas memórias então queria é mais um compartilhamento das minhas aprendizagens e mais um uma forma de sublinhar essas interpelações que pra gente que tá pensando políticas públicas é faz muito sentido e tem sido compõe um espaço bastante significativo pra gente pensar tanto políticas públicas pra cidade de São Paulo quanto as interpelações necessárias pro campo do fomento às artes e às culturas na própria universidade obrigado só queria fazer um breve comentário em cima da sua fala Vitor que eu achei excelente você usou a palavra fabricação né eu gosto muito dessa palavra se você tirar a ideia da fábrica da celeuma capitalista e pensar que a fabricação é o momento onde ideia e matéria se encontram que ela sempre é uma aventura você vai ter de novo esse comportamento de pensar o desenho enquanto uma fabricação independente do porquê do estratagema que esteja por trás se é simplesmente prazer puro ou se tem alguma missão ali mais pragmática pouco importa o que importa é que a fabricação destrói um pouco essa diferença essa barreira tão profunda que se estabeleceu entre teoria e prática é um comentário que eu acho que vem obviamente bem depois das várias falas eu agradeço a todas eu acho que foi bastante rico a gente conseguir ter esse é um mosaico mas o que eu acho que essa mesa deixa claro que tem o desenho é da esfera do comum é o Commons ele é um direito a gente tem que ter o direito ao desenho e o desenho como seja a Madalena o Claudinei enfim vocês todos demonstraram que existe um campo comum e a criança talvez seja o melhor exemplo mesmo a Claudinei essa ideia essa ideia que está lá e até tem um livro do IEA agora que eu acabei não folhando muito mas é sobre as ocupações da cidade de São Paulo e desenhos que foram feitos das crianças que moram nessas ocupações então não foi a escrita que uniu essa essa vivência esse esse espírito de coletividade que se tem numa ocupação mas foi através do desenho das crianças mas ficou uma tensão porque o o o o o o ele 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 faz uma um lance muito conceitual mas muito preciso ele pega a expressão arte contemporânea afasta arte contemporânea e põe a palavra indígena no meio e isso é um gesto político mas ele a mirada dele é muito certeira porque a mirada dele é no sistema da arte e às vezes eu acho que o grande exercício de nós que temos uma relação com a arte é fazer esse sentido inverso de pensar a arte obviamente a gente tem que pensar nas nossas especificidades na especificidade da arte no percurso da arte eu acho muito muito propenso falar esse exemplo que você deu da evolução desse raciocínio que a gente sempre teve que a arte ocidental é o pináculo de uma arte universal quando a gente fica muito claro num debate como vocês não foi um debate mas foi no fundo para mim ficou um debate como o desenho denota essa nossa capacidade de sermos assim coletivamente algo que produz alguma coisa mas que também tem a individualidade e eu entendo que uma vez como é que a arte pode devolver isso para a sociedade esse pensamento mais que não só é político que eu acho que tem aí vários momentos da arte que são extremamente claros e deixam uma tensão em relação à sociedade e ao poder dessa sociedade mas ao mesmo tempo eu entendo que essa especificidade às vezes torna a coisa muito endógena como você começou né Cláudio tem uma coisa endógena que obviamente faz parte de qualquer produção de conhecimento mas como a gente faz esse percurso inverso como a gente começa a criar um diálogo maior com essa talvez primeiramente com a universidade que eu entendo que a gente está fazendo isso e depois com a sociedade ou simultaneamente então tem esses dois percursos que eu acho que são muito interessantes eu acho que esse é o grande trabalho né tem uma na introdução da história da linha do Tim Ingold ele disse que quando ele se formou como antropólogo e tal no primeiro momento ele ficou absolutamente desgostoso com tudo aquilo porque ele começou a ver o que era antropologia onde ele tinha se metido e tal aí ele resolveu se amarrar no mastro de uma caravela e atravessar o Atlântico sentindo todos os ventos tempestades e tal passou depois dessa grande viagem ter se reconciliado e ter entendido que ele era de verdade um antropólogo talvez nos falte nos amarrar no mastro de uma caravela e atravessar o Atlântico acho que é isso encerramos então muito obrigado mais uma vez pela oportunidade améns e aí tchau